Naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro eu vou Sobre o mar ao teu encontro eu vou Eu vou Se longe estou No barco a naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Se longe estou Um barco a naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro eu vou Sobre o mar ao teu encontro eu vou Eu vou Eu vou Se longe estou No barco a naufragar Me chamar ao teu encontro eu vou Se longe estou Me chamar ao teu encontro eu vou Se longe estou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E as muralhas Com o torrelo pra cima da cabeça Suba os montes de vaca Cerca os muros para me empogerir Chegando, rapaz As tormentas soarão Ao balão do céu e chão Cerca os muros para me empogerir Chegou O balão do céu e chão Eu quero ouvir o canal mais lindo do Brasil, cadê você? Vem com Josuelo, cara, em Jericó Vem com Josuelo, cara, em Jericó E as muralhas vão me dar Tem uma muralha, não, uma muralha vai ficar de pé Você pode aplaudir Jesus aí? Aleluia! Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer Aleluia! Aleluia! Quem tá vivo aí? Quem tá vivo aí? As palmas! Sancho Chilão Quero ouvir! A igreja te adora Cantando aleluia A igreja te adora Cantando aleluia Atenção! Joga a mão pra cima e bate palma 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 Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Vem subindo a paz O Deus que vence todas as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse terê Pois ele é sempre fiel Vem te dar Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Só quem trouxe a mão Joga a mão pra cima e bate palma Os anjos de louvo A igreja te adora Cantando aleluia Joga o Senhor Os anjos de louvo A igreja te adora Aleluia Cantando aleluia A igreja te adora O Deus que vence todas as batalhas O Deus que vence todas as batalhas O Deus que vence todas as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Cadê o povo mais feliz da terra Joga a mão pra cima e bate palma Os anjos de louvo Aleluia Santo Senhor O Deus que vence todas as batalhas O Deus que vence todas as batalhas O Deus que vence todas as batalhas A igreja te adora Cantando aleluia Santo Senhor Santo Senhor Eu quero ouvir o corão mais chino do Brasil Só você Os anjos de louvo Aumenta esse volume Aumenta esse volume Mão pra cima Bate palma Os anjos de Aleluia Vamos fazer a festa Mas se daqui a esse lugar Já viu Joga a mão pra cima e bate palma Joga a mão pra cima e bate palma Os anjos de louvo A igreja Sanda o Senhor Os anjos de louvo A igreja te adora Cantando aleluia Sanda o Senhor Cantando aleluia Sanda o Senhor Cantando aleluia Sanda o Senhor Aleluia Eu não sei você Mas eu sou um milagre Minha casa é um milagre Meu ministério é um milagre A minha vida é um milagre Se eu estou aqui hoje É porque um milagre me alcançou Se você é um milagre Olha pra quem está do teu lado E fala Deus é Deus de milagre Você é um milagre Diga Tua casa é milagre Você só está de pé hoje Por causa de um milagre Só está vivo Por causa de milagre Só está aqui Por causa de milagre Aleluia Eu estou sentindo a presença de Jesus Aqui nessa noite Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir A mão de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir A mão de Jesus Pra me ajudar Haverá milagre Haverá milagre dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus Haverá milagre dentro de mim Vem descendo o rio Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus Só quem acredita Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre E estou aqui Tem milagre aqui hoje? Só quem vai viver milagre Esse mês? Levanta a mão Só quem vai viver milagre Dessa noite? Ainda essa madrugada? Só quem acredita Em milagre Dá um sinal aí Se você crer nisso Declare a melhor Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Ao lado da cruz Ao lado de Jesus Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Ao lado de Jesus Ao lado de Jesus Levanta a sua mão Se você crer nisso Levanta a sua mão Aquilo que parecia Quero te servir Quero te servir Usa-me Eu sou a tua imagem Usa-me Só quem acredita em milagre Ele tá mudando a sorte Já vê Eu estou aqui Bate no peito Diga Eu sou milagre Diga Eu sou milagre Eu sou milagre Que fiquem de pé Tudo Levanta a mão amanhã Quer dar o barulho Cadê o barulho da igreja Ele já suscunda Oh Não há barreiras, não há ferrolho Não há corrente que vai descer a igreja Não há ferrolho Não há doença Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade, Ele acalmará Na mão, tudo criou Pois Tua palavra é Tua É tudo para os que nele creem Aleluia, se é para Jesus, melhor esse aplauso Aleluia 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 As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Aleluia Aleluia E se eu cair A Tua mão vai me levantar A Tua graça me afirma A Tua mão vai me levantar E se eu cair E se eu cair Cante Eu não entendo Os teus planos Mas aceito Eu não conheço Os teus caminhos Mas confio Tua vontade boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso E preocupado Você pode falar pra ele isso nessa noite, vai! E se eu cair A tua graça me alcançar O teu poder se aperfeiçoar Na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar O teu poder se aperfeiçoar Na minha fraqueza E se eu cair Eu não entendo Eu não conheço Os teus planos Mas confio Mas confio Tua vontade Eu vou lá Perfeita E agradável Agora fala sobre você Diga Eu sou pequeno, Jesus Eu sou tão pequeno E eu sou tão pequeno O teu poder se aperfeiçoar E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar Na minha fraqueza E se eu cair Sinta as suas forças Relovadas nessa noite Levanta a tua mão Se você é graniz E se eu cair E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcançar E se eu cair A tua mão vai me levantar E se eu cair O teu poder se aperfeiçoar E se eu cair O teu poder se aperfeiçoar Levanta o teu poder se aperfeiçoar O teu poder se aperfeiçoar O teu poder se aperfeiçoar E se eu cair O teu poder se aperfeiçoar E se eu cair O teu poder se aperfeiçoar Essa mesa O teu poder se aperfeiçoar O teu poder se aperfeiçoar O teu poder se aperfeiçoar E se eu cair O teu poder se aperfeiçoar 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 Pode se aperfeiçoar Pode se aperfeiçoar Pode se aperfeiçoar Oh Nessa noite não tem dedos apontados Nessa noite não tem dedos apontados Tem mãos estendidas Tem lugar na mesa pra você Onde estão os filhos Só quem é filho dá um sinal Só quem é filho levanta a tua mão mais alto que você conseguir tem pão na mesa tem lugar na mesa tem lugar na mesa tem lugar na mesa tem a mão, meu nome estou te esperando aqui é o teu lugar tem lugar na mesa venha não demore estou te esperando aqui é o teu lugar sem lugar na mesa venha não demore estou te esperando aqui é o teu lugar quanto mais alto for a tua voz mais cadeias serão quebradas nessa noite então aumenta o volume da tua voz é claro tem lugar na mesa estou te esperando estou te esperando nunca mais morte e dor tristeza e dor nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais não haverá nunca mais nem um amor ninguém nunca mais nunca mais nunca mais nem um amor Não haverá nenhum clamor Em os olhos de Jesus Me tocarei meu rosto em ti Aleluia! Aleluia! Quantos aqui são totalmente dependentes de Jesus? Quem não abre mão desse Deus por nada, levanta suas mãos. Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais você E ferram Cante, cante! Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que veio lá Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Peça perdão, Espírito Santo Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci Me ajude a melhorar Só quem precisa vai Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Só quem precisa é dele, vai Eu cansei, já não quero mais viver pra mim Me perdoa Só quem precisa é dele, não levanta uma mão, levanta as duas Abra tua boca e declare Me ajude a melhorar Eu quero ouvir a igreja de Jesus Sozinho não consigo mais, eu sei Me ajude a melhorar Eu quero ouvir a igreja de Jesus Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Só quem precisa é dele, se Deus vai aplaudir mais forte o nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu vou descansar Pois já A última resposta vem de Deus De Deus De Deus De Deus Eu nunca vi um justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem escape em suas mãos Deus sempre tem resposta ao que crer Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída Bate no peito e diga a vitória é minha nessa noite E a vitória é minha só me resta crer A minha fé vai me dar forças pra enxergar a noite Eu vou descansar A última palavra vem de Deus A última resposta é de Deus De Deus De Deus Tem alguém pra crer nessa palavra A vida E a vitória E a vitória A minha só me resta crer O que não vejo É que não vejo O que não vejo E a vitória A vida E a vitória A última A última A última resposta vem De Deus Seja profeta pra alguém Seja profeta pra alguém e fala 2024 vai ser melhor do que 23 Diga pra alguém Fevereiro vai ser melhor do que janeiro Mas março vai ser melhor do que fevereiro Diga pra ele Nesse semestre vai ser melhor do que o semestre passado A última palavra ao seu respeito Sai da boca de Deus Tem alguém aí pra crer nisso? Pelo amor de Deus, levanta a sua mão Dá um sinal aí, faz alguma coisa Eu vou descansar Vou dar em ter meu amor A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Só quem acredita nisso, aplaude o nome de Jesus Vocês sabem que fui eu que ensinei o Elie a fazer Ih, 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 ih Por que você tá rindo? É muitos anos Muitos anos Quando eu comecei Battle of the Zone nos jovens O Elie começou A cantar lá A gente tinha 30 quilos atrás 30 quilos atrás Traz o público que tá aqui Eu fazia Ih, 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 ih Só que o meu é mais pro lado de cavalo Parece cavalo Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Elie Soares Glória a Deus Obrigado, irmão Guazinha tá ali, ó A gente tava lá nos Estados Unidos agora Com um tempo tão gostoso Conheço essa banda aqui Maravilhosa há muitos anos Muito tempo Esse aqui Eu lembro quando eu comecei a dar aula de guitarra pra ele Esse jovem no sax Jonathan tocou com a gente Né? Também há 30 quilos atrás Porque Jonathan era bem mais magro Né? Hã? Pastor Jorginho Olha lá, seu irmão mais velho tá aqui, ó Aplaudir essa banda maravilhosa Poxa É um presente de Deus Poder adorar a Deus com esses caras Vamos honrar essa banda maravilhosa, gente Obrigado, galera Que privilégio Pra nós evangélicos Poder ter esses camaradas adorando a Deus com a gente Eles podiam tocar em qualquer banda hoje aí no carnaval Mas escolheram honrar a Deus com seus dons e seus chamados Merece mais uma vez aplauso ao Senhor Jesus aí Foi muito bom poder ensinar vocês e ver isso aqui hoje Dando fruto Antes de você sentar Dá um abraço e 47 pessoas aí perto Fala que bom que você tá aqui Que bom que você veio Pega o microfone pra mim Douglas, vem cá, vem cá, vem cá Não, eu não vou te usar, mano Eu não te vejo um tempão, vem cá Se a Bíblia fosse escrita pelo pastor Márcio Valadão Vem cá Você acha que eu vou perder a oportunidade de ter o Douglas com a gente aqui? Você sabe que o Douglas estourou por causa de um café da Lagoinha Niterói, né? O Douglas nunca mais veio aqui 10 minutinhos, faz a gente rir, cara, pelo amor de Deus Qualquer coisa que você fizer a gente vai rir Faz a gente rir Quem ama esse cara? Dá um grito aí, pelo amor de Deus É nosso, é de maricá É nosso, respeita Faz isso aí, gente, boa noite 10 minutos, faz a gente rir Eu tô precisando rir, eu tô com muita luta Como é que tu me bota nessa, cara? E aí, gente, tudo bem? Quem tá feliz aí? É, eu sempre, por onde eu passo, eu conto um pouco da história Quando eu vim na Lagoinha a primeira vez Uma estrutura maravilhosa Eu lembro que Eu tava chegando aqui no estacionamento Aí a moça no estacionamento me parou Tudo bem, Jorge? Boa noite Falei, boa noite Ela falou, posso orar por você? Eu falei, você ora por todo mundo que passa aqui, moça? Ela não, só pra quem tem carro feio Quando meu irmão começou a orar Senhor Jesus Repreende esse espírito do palio 1.0 Muda a vida do povo de São Gonçalo Mas o momento mais marcante Quando eu vim na Lagoinha Esse daí você já sabe Que o pessoal te perturbou Foi quando eu cheguei aqui Até minha amiga tá aqui também Quando a gente entrou Aí tinha o templo grandão, maravilhoso, incrível Do outro lado tinha as barraquinhas assim Aí eu perguntei pra minha amiga Larissa Aquela barraquinha ali é o quê? Tá tendo festa? Ela não, é que ali a gente serve café Falei, o quê? Ela a gente serve café aqui Café pra galera Falei, de graça café? Ela é de graça pra todo mundo café De graça pra todo mundo Eu falei, de graça café? Ela é pra todo mundo Open bar de café a gente tem aqui Nunca viu não? Falei, nem lá em casa eu tomo de graça Ela falou, não, tem café top Tem que ver o café top Eu falei, ah, por isso que a igreja tá cheia Não é possível Então é na fila do café Os crentes estavam tudo Brincadão esperando o café Falei, não, vou ter que tomar um café desse também Entrei na fila do café Aí a moça veio, simpática, me receber Falou Falei, moça, eu Eu quero um café, por favor Ela falou, você quer completo? Eu falei, é completo Pó, água, copo A senhora vai me dar um café pela metade, minha senhora? Aí tu não bebe, tu cheira Fica trincadão no meio do culto É por isso que os paredes pretas não glorificam Eles ficam, uuuh Eu entendi, eu entendi Holy, 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 holy O paredes pretas glorificam igual o irmão Lázaro Oh, Lord Aí eu falei, não, moça, completo Ela falou, mas você quer completo? Falei, como que é o completo? É que a gente serve Que é com borda de Nutella Chantilly e canela Eu falei Por isso que o Starbucks faliu Ela falou que a gente serve com amor Falei, mas esse amor tá caro Aí eu vou Aí ela me deu o café completo Pô, coisa bolinda Meu irmão, Felipe, fiquei duas horas aqui, ó Pessoal me dava parte Se eu ficar raio Acho que a experiência mais legal Foi quando eu quis ir no banheiro Que eu saí do templo aqui Andei uns dois quilômetros e meio Cheguei É pra dificultar Porque senão a galera foge toda hora Cheguei no irmão da porta Falei, irmão Onde que é o banheiro? Ele fez Já entendi, meu irmão Põe eu pro banheiro aqui Do nada passou Moisés Pro Crono da Terra Prometida Do templo pro banheiro É tão longo Que tem um graal no meio Vocês vão ver? Parei, no meio do caminho Tinha outro culto O que é que é isso, meu irmão? Entendeu? Contei a cara Culto dos adolescentes Top Vou pedir licença Pros irmão aqui Eu entendi Por que que tem culto Dos adolescentes separado Base bíblica Que eu vou falar isso Porque ninguém gosta De adolescentes Calma Eu tenho uma teoria minha Ô Felipão Uma teoria minha Que nem Deus gosta De adolescentes Vou explicar Tem algum Algum adolescente aqui? Você, meu irmão? Tudo bem? Como que é o seu nome? João, tudo bem, João? Bom de Bíblia? Vou te fazer uma pergunta aqui Mais ou menos Não tá de boa Vou fazer umas perguntinhas Rapidinho aqui pra gente acabar João, por que que você acha Que Deus fez Adão e Eva Adulto? Sabe? Tranquilo É que se fizesse adolescente Eva não ia comer o fruto Ali ia cortar a árvore No meio João, outra pergunta Com base bíblica João Você sabia que nem Adolescência de Jesus Tem na Bíblia? Escreveram até os doze só Dos treze em diante Jesus sumiu Apareceu com trinta Dumeida Dumeida Aí de duas Uma João Ou Jesus estava preso Num calabouço Ou foram escrever E o próprio Deus falou Não escreve Esta parte Jesus Desce daí Meu eu do céu Só eu na calça Obrigado Obrigado gente Ah para cara É na voz do céu gente Ó Esse é um presente Nada combinado Daqui eu olhei Eu falei Ah o homem tá na casa Mas eu vou pedir A oportunidade agora Sempre que eu puder Eu estarei aqui presente Honrando essa casa Amém meu amigo Eu digo Eu digo por onde eu passo A lagoinha Ela não é só uma presença Ela é uma experiência De um jeito ou de outro ela vai te mudar De dentro pra fora Quando você vem aqui é bem recebido Dessa maneira que eu sou sempre bem recebido Não tem como a gente não se sentir em casa E a gente tá na casa do pai E é assim que a gente merece E é assim que, meu irmão, me orgulho demais de fazer parte disso também E eu por onde eu for vou carregar essa história Eu acho que tinha que ter um show teu aqui O que vocês acham? Quem topa vir no show do Douglas aqui? Pronto Vamos combinar, a gente faz a meia-meia Tá, eu e você? Então não pode vir pessoal de São Gonçalo Sama de palmas pro Douglas ali, mas gente Eu vi ele ali Curtindo o culto Eu falei, não, quero Como Deus está levantando ele pra Pra aliviar Não é fácil ser crente não, irmão Às vezes Deus tem que levantar o Douglas O Cláudio Duarte Pra gente poder Ai, que graça Eu sou de verdade Amém? Ó, nossa conferência tá a pleno vapor Começamos ontem Quem tava aqui ontem com a gente? Bom, Deus tem feito coisas lindas Hoje Dois amigos, convidados maravilhosos O Elis Soares já ministrou Daqui a pouco nosso pregador Direto de Tóquio O Samurai do Fogo Lembrar você que a conferência continua amanhã Entrada Franca Quem vai estar com a gente aqui amanhã É um rapaz que tá começando agora Vamos ajudar ele Tá lançando a carreira dele agora Chama Thales Roberto Com a gente aqui amanhã E essa pregadora aqui Quase ninguém conhece Pastor Helena Raquel vai estar com a gente também amanhã E o arcebispo que vos fala Eu ia cancelar a conferência hoje Então amanhã vai ser um domingo muito especial Lógico que se você tá aqui E você congrega em outra igreja Vai na sua igreja Em um horário No outro você vem aqui Tá? Vai ser maravilhoso Entrada Franca Chega cedo 10 horas da manhã o primeiro horário E 18 horas o nosso segundo horário Os dois vão estar com a gente Tá? Então o Thales também vai estar pela manhã Adorando a Deus com a gente Vai ser muito especial Tá bom? Espero que você possa estar com a gente aí Quem tá animado pra vir amanhã aí? Então Outra coisa que é bem legal Que a gente A gente Ontem A gente lançou o nosso aplicativo Tá? Pro celular Quem tem telefone aí? Deixa eu ver Levanta a mão Todo mundo tem Duvido Quem tem Bíblia? Quem tem iPhone O telefone Vou botar telefone Vai, levanta Isso Pega o seu telefone agora Tanto faz se for iPhone Se for Android Ou se for Da Apple Só você baixar Tá? Aqui você vai ter Todas as informações da igreja Como ser membro Como marcar gabinete Assistir os cultos ao vivo Programação da igreja Devocional Os eventos da igreja Tudo tá aqui Pedido de oração Você vai pedir Pedido de oração aqui Automaticamente No celular Vai ter alguém Olá, tudo bem? Glória a Deus Vamos orar? Está fechado? Olhos fechados? Tô brincando Mas podemos pensar Uma coisa parecida Porque os bancos Já fazem isso Você conversa com a pessoa ali Tá, tá Então Tudo que você quiser Da nossa igreja Vai estar na palma da sua mão Você pode baixar É gratuito Você não paga nada Isso aqui é uma ferramenta Pra tentar facilitar A nossa comunicação Tá tudo muito corrido hoje Só ontem Lançamos ontem Já tivemos mais de 3 mil Pessoas que baixaram Nosso aplicativo É um número bem legal Bem expressivo A gente quer poder alcançar O máximo de membros Da nossa igreja Se você não for mesmo Você pode baixar também Pra você ficar por dentro Da nossa programação Você que tá em casa agora Faz isso Baixa nossos aplicativos aí Tá Lançamento oficial Do melhor livro O livro mais vendido Do meu condomínio É esse O meu livro Tá bombando lá no condomínio Todo mundo já tem Porque eu dei Tá Lancei aí Tô lançando oficialmente Na conferência Meu livro 100 por 1 Tá É um devocional Que eu escrevi Principalmente durante a pandemia Vários desses textos Eu fiz Durante a pandemia E tem abençoado muita gente Quem já tem um devocional aí? Deixa eu ver Maravilhoso, né gente? Muito bom Tá É o mais vendido Só perde pro café Do Deus Pai Lá em casa Na verdade Nessa conta, viu? E Mas Eu sei que você vai gostar muito É um livro muito bonito Muito bem feito Tá Eu quero poder te abençoar Eu quero dar um livro Pra pessoa que veio De mais longe Fora Paris Fora Porto Alegre Fora Manaus Quem já ganhou Já ganhou Tá Quem tá aqui Que veio de mais longe Pra eu poder dar um presente Pra você Você tem mais presente aí? Dos patrocinadores? Tem? Se tiver, pega Presente de patrocinador Tem que dar Pra onde que veio? Vai falando aí Grita aí Caxias Lagoinha Caxias Tá representada aqui, ó Da onde que é? Hã? Portugal Hã? Mas é brasileiro Ou eu falo Português Portugal Português É? Portugal Português É? Fala assim Português Deixa eu ver Por que é Portugal? Por que é português? Vem cá Deixa eu ver É português? Hã? Vem aqui Português Tem cara de português De Alcântara Mas ontem Tinha irmã de Paris Com cara De Alcântara E me deu na cara Aqui Traz o português O português É português mesmo E esse aí é português Ele sentou Eu falei Pode vir Eu não entendi Você é da onde Minha filha? Da onde? Ondônia Pertinho de Portugal Vou te dar um presente Vem cá A Ondônia é muito longe Você tá doido Ele é da onde Lá com a mão Pra cês Mas assim Da onde que é Aquele irmão lá? Piauí? Você é vizinho Do Whindersson Pode ver Quem é do Piauí? E você é o que dela? Por que você levantou a mão Assim com a luz? Você é amigo? Vem cá Piauí Deixa eu conhecer ela Do Piauí Ela tá sozinha Ou tá acompanhada? Tá com quem aí? Amigas? Esse amigo levantou a mão Com muita vontade Irmã É Eu conheço isso aí Quando eu conheci a Mariana Eu levantava a mão direto também Conheço essa história Ontem uma irmã Que ganhou A casa inteira dela Vai ser Vai ser abençoada com Persianas Todo espírito de inveja Cai por terra agora Portugal Vem cá Portugal Você é da onde? Você é do Porto? Mas você fala Portugal Meu português de Portugal É? Vocês são do Porto? É? Sobe aqui Você é? Vem cá Sobe aqui Rapaz Eu queria ter a coragem Que você teve De vir pra igreja hoje De short e sandália havaiana Irmão Deus vai me dar essa graça Você tá passeando aqui? Tá? Tá certo mesmo Tá passeando Tem que vir de Carioca Vem cá Ali é Rondônia E Piauí A galera do Piauí lá Nós vamos falar sobre essa mão levantada no Piauí lá Hein? Como é que eles chamam? Aí ele tá namorando sua melhor amiga E eu entrando na confusão com você Minha filha Todo espírito de confusão Cai por terra agora aqui Tá doido? Vem cá Vem cá Quem trouxe vocês? Ninguém Mas você já conheceu a igreja? Não No final do culto Eu vou falar assim Um, dois, três Do nada levanta a mão Depois eu te explico Vai por mim Gente, do nada apareceu uma aqui Ela apareceu, ela veio Uma fênix surgiu do nada Dona Maria É parente tua Igualzinha a senhora, Dona Maria aqui É do Piauí, gente Piauí é longe também Tua terra Vai ganhar presente Tem pra todo mundo aqui presente Aqui Ó, eu vou deixar vocês escolherem Vem cá Só vou dar uma dica É uma Alexa Essa aqui, uma Alexa Isso aqui é o óculos do Arnaldo Gonçalves Isso aqui é um negócio de cabelo Esse é teu, de cabelo? Ah, eu gostei Eu gosto de convicção É de vocês Pode pegar aqui, ó O que vocês quiserem Vem cá, irmã do Piauí Aproveita que você foi a última Vem na empolgação português Não perde tempo, irmão Não deixa pro final, não Isso Isso é coisa de cabelo Isso é legal pra caramba O que a senhora quer, irmã do Piauí? Você quer a Alexa? Pode pegar a Alexa pra você Alexa Olha só Aqui tá a diferença de vocês Pra essa irmã aqui A maturidade dessa mulher Ela falou Eu quero A Bíblia Tchaca Sabe o que eu tô pensando? Ainda bem que ela escolheu por último Porque se ela escolhe primeiro A gente fica tudo com vergonha de escolher Quem sou eu? Senhor, lógico que eu ia escolher a tua palavra Senhor, lógico Então quero agradecer a vocês todos Que estão visitando a nossa igreja, tá? Sejam bem-vindos Que vontade Essa vai ser a noite de Deus Pra sua vida em nome de Jesus Tá bom? Vamos aplaudir nossos convidados aqui Maravilhosos Pode voltar lá Vai na paz Ah Ah, meu livro Dá um livro meu pra cada um deles aqui Português, leva aqui meu livro aqui também Dá os portugueses aqui Pega livro pra elas aqui Irmã Meu livro pra você Eu vou te dar também Fica tranquilo Porque ela pegou a Bíblia Ela arrepiou todo mundo aqui agora Vai na paz, minha irmã Como é que a senhora chama? Antônia Alzira Flávia Siomara Como é que é o nome dessa irmã Bruna Prazer, viu? Deus abençoe vocês Vamos na paz Alguém quer presente aí? Olha pro vizinho que tá do seu lado Diga assim Meu irmão Sentindo o coração Dá um livro do pastor pra você Agradecer os nossos patrocinadores aqui Legnet Maria Venturini MEC Saúde London Experience GVA Construtora Zuno Clínica Médica Mariana Já falei Ovô Eurocoxões Arnaldo Gonçalves Doutor Persiana Seven Fly Pés e Patas Rei do Quartialese Água Atlantis Doutor Renato Matos Ferbrite Fernanda Campani Pronto Vamos aplaudir o senhor Pra esses irmãos abençoados Eu sempre gosto de honrar Porque Essa é uma conferência Como qualquer outra conferência Tem Tem muito custo Tem muito investimento E é isso Passagem, por exemplo Na época de carnaval É muito alta Mas a gente não vai deixar de trazer Homens e mulheres Que Deus tem usado nessa nação Por conta de dinheiro Nunca E a gente faz de tudo Pra conferência ser a entrada franca E a gente só consegue Fazer a entrada franca Por causa desses irmãos Que investiram Todo o custo Da nossa conferência Você pode aplaudir Pela vida deles Então nós queremos honrá-los E agradecer Cada um deles Por esse presente Que estão dando aí Pra nossa igreja Tá bom? Eu acho que é isso Amanhã eu já falei Quem vai estar aqui Vamos semear? Vamos ofertar Ao Senhor nessas horas É um momento muito importante Deixa eu te dizer uma coisa Toda vez que você estiver Num ambiente como esse É chamado de um ambiente profético Fala comigo Ambiente profético Não é esse jeito aí, irmão Pelo amor de Deus Fala bem Ambiente profético Ambiente profético Guarda isso no teu coração Esse ambiente profético aqui Tudo que é liberado Sobre assaltar Pode se tornar uma realidade Na sua vida Basta que você creia Basta que você tome posse Olha o que Deus fez ontem aqui Ontem a gente viu aqui Nesse púlpito Pelo menos, sei lá Duzentas, trezentas crianças Crianças batizadas Com o Espírito Santo E pode aplaudir o Senhor Pelo que Ele está fazendo Aqui esse dia Num ambiente profético Mover profético Sobrenatural Ativação profética Escuta o que eu vou dizer Hoje à noite Deus vai ativar Ministérios aqui nesse lugar Hoje à noite Deus vai ressuscitar Propósito aqui nesse lugar Hoje à noite Deus vai trazer pessoas Que estavam no calabouço Que estavam na prisão Que estavam mortas espiritualmente Serão ressuscitadas aqui Quem crê, diga eu creio Então tudo que fazemos aqui São atos proféticos Até o final desses dias Tudo que você está fazendo aí O jeito que você canta O jeito que você se mexe O jeito que você fala Você acha que Deus faz Duas moças Que nunca entraram numa igreja Não foram convidadas por ninguém Entrar nesse lugar Vindo de Portugal A vida delas nunca mais será a mesma Depois dessa noite Elas que não sabem Quer dizer Já estão percebendo Que tem alguma coisa acontecendo E Deus usa homens e mulheres Como Ele tem usado Esses dias aqui Então sobre tudo Que você for fazer aqui Faça como uma ação profética Para a tua vida Você quer viver o 2024 Melhor ano da sua vida? Um, dois, três, quatro, cinco Então faça Tome decisões e atitudes Que vão te levar A ter um ano diferente Sobrenatural E aqui Nesse momento Que você for ofertar Consagrar os seus dízimos Você não faça disso Em qualquer momento O Douglas brincou No negócio do banheiro Nosso ser longe Rapaz A melhor coisa que nós fizemos Foi esse banheiro longe Porque a hora que o banheiro Mais enche, irmão É na hora do dízimo E das ofertas Que mistério é esse Que é só nessa hora Que coça a vontade de fazer, irmão Isso é o diabo Dizendo para você Vai, vai, vai Relaxa, relaxa, relaxa É, olha o silêncio da morte Algumas pessoas pensando assim Nem vou poder ir agora Agora vão ver Que foi para mim Isso é diabólico Porque o diabo sabe Que esse momento Pode destravar A tua área financeira Eu vou repetir Satanás sabe Que agora Nesse exato momento Tua vida financeira Pode ser destravada Para sempre aqui Então Tudo que você for fazer Hoje à noite aqui Faça com muita fé Crendo que há uma Um ambiente profético aqui Por agir de Deus Na tua vida Amém? Inclusive agora Na hora de você ofertar E na hora de você consagrar Os seus dízimos Vamos orar comigo Levante a sua mão Pai Em nome de Jesus Recebe nossa gratidão Senhor Senhor, obrigado Quantos carnavais Quantos carnavais Nós já passamos No meio do inferno Quantos carnavais Muitos de nós aqui Já passamos No meio do lamaçal Lá Naquele ambiente Louco Sem esperança Sem propósito Sem nenhum Sem nenhuma perspectiva De como ia terminar O carnaval Porque a gente não tinha Perspectiva para nada Senhor Mas o Senhor Nos resgatou Do império das trevas Sua mão foi lá Nos resgatar Daquele lugar E hoje nós estamos aqui Não é para fugir do inferno A gente está se preparando Para buscar quem está lá Esses são dias Que o Senhor tem nos colocado Nesse lugar Como um ninho de águias Para que nós possamos Ser encorajados Fortalecidos Aqui está a tua igreja Pronta Sendo preparada Recebendo direção Recebendo força Fé Declaração Recebendo palavra Para poder Daqui a alguns dias A gente ir lá no meio do inferno E resgatar um por um Usa a tua igreja Senhor Usa cada um de nós Em nome de Jesus Conta com a gente Para os próximos projetos Que só tem para esses dias Não nos tire de nada Que tiver no teu coração Nesses dias Usa tudo que temos Tudo que somos Inclusive as nossas finanças Eu declaro Desse lugar Sairá as pessoas Mais prósperas Dessa cidade Tem um exército Se levantando com visão Para alcançar o inferno Para ir no meio do inferno Através de todas as áreas Da nossa vida Usa tudo que temos E tudo que somos Levanta os jovens Mulheres Homens Idosos Todo tipo Crianças Adolescentes Usa tudo que temos E tudo que somos Para o teu reino Em nome de Jesus Você está comigo Diga amém Amém Nós vamos semear Dois minutos A gente consegue fazer isso Nossos diáconos estão preparados Se você quiser trazer no altar Pode trazer para você orar Para você se consagrar Fique à vontade Eu te dou dois minutos Para a gente fazer isso Você que está em casa também Nossas contas vão aparecer aqui Não assista ao culto irmão Presta agora um culto a Deus E Deus vai honrar A semente do teu coração Nessa noite Em nome de Jesus Que bom ter você aqui No nosso campus online Espero que você esteja Desfrutando de tudo Que nós estamos vivendo Nesse encontro Você faz parte De tudo que nós estamos Construindo Como Lagoinha Rio Entendemos que uma igreja Relevante É aquela que está Inserida em todas As áreas da sociedade Por isso Nós temos projetos sociais Espalhados em todo O estado do Rio de Janeiro Eles funcionam através Do Instituto Novos Começos E é através da sua contribuição Que nós conseguimos Alcançar ainda mais famílias Alcançar ainda mais pessoas E transformar a vida delas Como Lagoinha Rio No Instituto Novos Começos Somos dezenas de voluntários Empenhados em servir A milhares de famílias Que são assistidas Pelos nossos projetos Contamos com Cursos de informática Cursos de elétrica Apoio pedagógico Psicológico Práticas desportivas Entre outras Diversas ações sociais Nosso coração Está em amar Nosso coração Está em servir A nossa população Com tudo aquilo Que as nossas mãos E as nossas orações Podem alcançar Você pode fazer Parte dessa diferença Aproveite esse momento E junte-se a nós Nessa transformação As nossas contas E o Pix Estão aqui na tela Para que você possa contribuir E construir com a gente Algo muito maior E continuar semeando Em novos começos Para saber mais Sobre os nossos projetos É só seguir O nosso perfil oficial Lá no Instagram Arroba Igreja Lagoinha Niterói Lá no Instagram 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 Se longe eu sou Um barco a naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro eu vou Sobre o mar ao teu encontro eu vou Eu vou Se longe eu estou No barco a naufragar Se o medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro eu vou Sobre o mar ao teu encontro eu vou Eu vou Amarei Quando o mar agitado estiver Te verei Andando sobre as águas Eu me lançarei Quando pelo meu nome chamar Confiarei 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 em Tua palavra Salvou-me, me libertou Minha fé me aproximou de Ti Livrou-me, me resgatou Chegou-me, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvou-me Com tudo que você tem, dá um forte aplauso a Jesus A Ele toda honra, a Ele toda glória Nós Te honramos hoje Senhor Nós Te glorificamos nessa noite Seja o centro de tudo nesse lugar Nós Te agradecemos Continua de pé Quantos aqui estão com fome por mais de Jesus? Acena pra mim Quantos aqui creem que Deus tem infinitamente mais? Fala pra quem tá do teu lado Ele tem infinitamente mais Do que você tá pensando Do que você tá orando Do que você tá sonhando Fala pra outra pessoa que você ignorou Diga assim, os sonhos do Senhor Os caminhos do nosso Pai Os pensamentos do nosso Deus Você não pode nem imaginar Você crê nisso? Glória a Deus Eu quero agradecer Aplauda Jesus Glória a Deus Continua de pé só um pouquinho Nós vamos orar A presença do Senhor já está aqui Tem tanta fome nesse lugar Não tem como Deus não honrar um povo com fome Não é verdade? E eu sei que uma das marcas Aqui da Lagoinha Aqui em Niterói Toda vez que eu venho pregar E olha que eu vim aqui Desde o início Do caixotinho Eu sou daquela época E sempre vi muita fome Muita busca E eu honro Aquilo que os pastores dessa casa carregam Pastor Filipe, pastora Mariana Muito obrigado por abrir Sempre aqui pra mim A Júnia tá com as crianças lá em casa Mandou um abraço A Júnia é de Niterói por sinal E Falei hoje eu tô na tua terrinha E Gente Niterói é meio enjoado né Pensa que é o céu na terra né Eu já levei Eu ralo ralo pra levar ela Pra uns lugares maneiros no mundo Eu chego lá e ela fala Mas não é que nem Itacoatiara não Ele tava lá no Havaí Mas lá em Itacoatiara é diferente Coisa de Niterói De Nikit Galera É uma alegria poder estar aqui com vocês Eu me sinto muito em casa aqui E eu sei que Deus tá fazendo algo incrível Começou ontem Vai continuar E eu sei que o Senhor tem algo novo Todas as sessões que você vai estar aqui Participando com teu coração aberto Eu tenho uma mensagem que eu queria dividir contigo Antes eu quero só fazer a burocracia Eu não quero ser a concorrência do teu livro Felipe Mas eu tenho que voltar sem aquelas malas Porque aquelas malas tão muito cheias Me ajuda aí Quem quer crescer em liderança? Levanta tua mão Se quer crescer em liderança Tá bom Next level é pra você Esse aqui ó De amarelinho O teu próximo nível Começa no final da tua zona de conforto Não tem como você crescer confortável Se você tá disposto a abraçar o desconforto Esse livro aqui é pra você Você vai experimentar novos níveis em Deus Quantos aqui creem no poder do reino inabalável de Deus na nação? O reino de Deus já existia antes da igreja O reino de Deus é maior do que a igreja Eu sou pastor de igreja local Eu amo a igreja local Mas a maneira como eu enxergo a igreja local É que nós somos a concessionária autorizada do reino de Deus E você como embaixador do reino de Deus O Senhor quer que você venha levar Toda essa atmosfera que você tá experimentando aqui Pra fora das quatro paredes Quantos aqui sonham em ver o reino de Deus Nas camadas de toda a sociedade de Niterói? Você acredita nisso? Esse livro aqui é pra você O reino inabalável E quantos aqui querem ser usados por Deus De maneira sobrenatural? Você quer? Eu escrevi isso aqui em um poder em movimento Como que é você curar os enfermos? Como que é você fluir no profético? Como que é você ter palavras de conhecimento? Não dentro de um contexto de igreja Mas isso aqui na verdade são relatos e princípios Que nós estamos vendo dentro das universidades O Dunamis hoje tá Pela graça de Deus em 400 universidades no Brasil E nas nações E em glória a Deus por isso Sabe As universidades se tornaram um campo missionário Nós estamos vivendo épocas que nós precisamos Tomar aquilo que o inimigo roubou de nós Porque em outras épocas As universidades eram os formadores de missionários Harvard Yale As maiores e melhores universidades do mundo Especialmente da civilização ocidental Elas começaram pela igreja Princeton Fruto da igreja presbiteriana Eles foram formados para formar Líderes para a igreja e para as missões E hoje se tornou um campo missionário Mas graças a Deus nós já estamos vendo Um remanescente se levantar de dentro das universidades Fluindo num poder sobrenatural Eu conto diversos milagres, histórias Professores se convertendo Pessoas que iam se suicidar Tendo encontros sobrenaturais com Deus Dentro da universidade Dentro da atlética Aqui você vai ter algo que vai te inspirar E crescer tua fé Vira para quem está do teu lado Diga assim Que bom que você está do meu lado hoje Fala assim O teu pai É generoso Você carrega A genética dele No final do culto Exerça tua generosidade Compra um livro do pastor Felipe E um do teu para mim Em nome de Jesus Quem diz amém para isso aí Glória a Deus Amém Eje as suas duas mãos para o alto Repita comigo Espírito Santo de Deus Diga bem forte Espírito Santo de Deus Nós reconhecemos A tua presença aqui Nós reconhecemos Que um toque teu Pode mudar a nossa vida Então hoje Ó Deus A tua palavra diz Que aonde teu Espírito está Ali é a liberdade Tenha liberdade Se mova livremente aqui Eu te dou permissão Traz o teu alinhamento Me confronta com a tua verdade Me consola com teu abraço Põe tua mão no teu coração Fala assim E acima de tudo Aqueça o meu coração Renova em mim O primeiro amor Renova em mim Uma paixão pela tua presença Eu quero te amar melhor Para amar o meu próximo Como a mim mesmo Em nome de Jesus Se você orou isso com fé Aplauda bem forte a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Você pode se assentar E ao se assentar Se você puder Pega a tua Bíblia Também E abra comigo Em Salmos 85 Você está pronto Para a palavra? Eu vou pôr bastante Referência aqui Talvez você não chegue Em todas elas Mas se você estiver aqui Por favor Anote Quem aqui é crente raiz Que anota no caderninho Referência bíblica Que é bereano Volta para casa Confere Será isso mesmo Hein? Tem crente raiz aqui? Então anota aí Salmos 85 Nós vamos começar E a gente vai hoje Fluindo nessa palavra Às vezes você vai Pegar algumas coisas Outras você vai anotando O Espírito Santo Vai ministrar a tua vida Depois Quando você estiver no teu quarto No teu lugar secreto Revisando isso aqui Que o Senhor está nos entregando hoje Em Salmos 85 O salmista Ele está escrevendo Acerca Da volta Da Babilônia Do povo de Israel O povo de Israel Estava na Babilônia Fruto da sua iniquidade Fruto Da sua desobediência Da sua rebeldia Então eles estão voltando Pela misericórdia de Deus E ao voltarem Para Babilônia Esse Salmos de 85 Ele é escrito E nesse Salmo Existe aqui um Ao mesmo tempo Que um Um clamor de Deus Precisamos do teu favor Existe também Deus Nós estamos gratos Porque o Senhor Nos perdoou Salmos 85 Versículo 1 Diz Foste favorável A tua terra Ó Senhor Trouxeste a restauração A Jacó Uma versão diz A Israel Fala comigo O favor de Deus Sabe Eles estão reconhecendo Que Não seria possível Reconstruir uma nação Sem o favor Sem o favor De Deus E eu estou aqui Hoje Para te dizer Que o propósito De Deus Na tua vida Não será cumprido Sem o favor De Deus Na tua vida Por isso Não tem nada De errado Você clamar E pedir Deus Me dá O teu favor E já E já O Senhor E já que o Senhor Está me dando O teu favor Me dá Também O favor Dos homens Israel Recebeu O favor De Deus E dos homens Agora está No momento De restauração Versículo 2 Diz Perdoaste A culpa Do teu povo E cobriste Todos os seus Pecados Retiraste Todo o teu furor E te afastaste Da tua ira Tremenda Existe aqui Um limpar Existe aqui Uma lavagem Daquilo que era O registro Da iniquidade Passada Quantos aqui São gratos Que você foi lavado Pelo sangue De Jesus Eu estava andando Na verdade Eu estava de ir No carro E o irmão Nos pegou lá Hoje Acabamos de chegar E pousamos lá Em Santos Dumont A gente teve que passar Por conta O irmão foi explicando Eles fecharam Algumas ruas A gente vai ter que pegar Algumas rotas alternativas Algumas a gente vai ter que Passar pelo meio Do bloquinho E a gente estava passando Aqui no meio Daquele bloquinho Eu não sei se você Que nem eu Mas eu sou bem sensível A ambientes Atmosferas Reserva as atmosferas Que você sente Que tem uma opressão Você sabe O que eu estou falando? Eu comecei a ver Tudo aquilo acontecendo Do carnaval Há uns pensamentos Na minha mente Número um Falei Deus Por mais triste Que tudo isso aqui Que está acontecendo Seja O teu sangue Pode lavar Todo esse pecado Um pensamento Que eu tinha O outro pensamento Que eu tive É Algo que está acontecendo Nesse lugar Está Está realmente Mexendo na atmosfera Da cidade do Rio de Janeiro E o O que eu senti do Senhor É a igreja Precisa despertar A igreja A igreja precisa De despertar Para fazer uma lavagem No mundo espiritual Você sabia Que a tua maior guerra É adoração? Quando você levanta Altares Sabe Se você visse Na narrativa bíblica A história de Israel Toda vez que Israel Se desviava Dos caminhos do Senhor Era o momento Que eles iam Para os lugares altos Construir altares Para outros deuses E quando vinha Então o avivamento E chegava um rei Que era justo Uma das primeiras coisas Que ele fazia Ele derrubava Os altares de Baal E no lugar Dos altares de Baal Ele levantava Um altar de adoração A Deus Eu não sei aqui Mas eu sinto Que existe um clamor Para nós começarmos A levar Essa atmosfera De adoração Que temos Nas ruas Levantando altares De adoração No meio Das cidades Do nosso Brasil Seja Rio de Janeiro Seja Brasília Seja Belo Horizonte Seja São Paulo Sabe Levantar altares Em lugares públicos Porque eu vi Deus Esse povo aqui Ele tem ousadia Eles estão vivendo A carne De uma maneira ousada É tempo da igreja Retomar sua ousadia Quem pode dizer amém Para isso E aqui então O Senhor Nesse Salmo Aqui existe um Clamor Do Senhor No coração de Israel Versículo 4 Se você estiver aí Comigo Acompanha Ele diz Restaura-nos Mais uma vez Restaura-nos Mais uma vez Eu estou pedindo Deus me dá Mais uma chance Eu estava saindo Então daquele Daquele Biolo lá Dos bloquinhos Depois cruzamos A ponte Rio Niterói Passamos pelo pedágio Eu estou entrando aqui Eu vi Uma placa Que diz Um lugar De novos Começos Sabe Eu estou aqui Para te dizer Que Deus É o mesmo Deus de Salmos 85 Está aqui hoje Ele pode Restaurar Mais uma vez Ele pode Dar um novo Começo Mais uma vez Versículo 6 Diz aqui Acaso Não nos Renovarás A vida Tem uma versão Que diz Aviva-nos Mais uma vez Será que você consegue Falar isso comigo hoje? Diga assim Senhor Deus Aviva-me Mais uma vez Sabe Uma vez Que você já Experimentou O mover de Deus Uma vez Que você já Experimentou O derramar Do Espírito Santo A palavra Nos mostra aqui Que é totalmente Legítimo Você levantar O clamor Que diz Deus Faz de novo Pai Eu quero mais uma vez Aquele fogo Que ardia no meu coração Deus Aviva-me Mais uma vez Restaura-nos Mais uma vez Se eu achei favor Aos teus olhos Será que o Senhor Não se derramaria Sobre mim Sobre minha nação Mais uma vez É totalmente legítimo Você clamar Por um arrependimento Que vai te levar A um avivamento Eu creio que nós Estamos vivendo momentos Onde a igreja Precisa aprender Está em constante Arrependimento E não é um arrependimento Só por conta De um pecado Que ocorreu Mas um arrependimento Onde nossa mente Está sendo renovada Constantemente Lá em Atos 3 Depois de Atos 2 Você lembra Em Atos 2 Pentecostes A descida do Espírito Santo Em Atos 3 Aquele que uma vez Era um discípulo Acovardado De nome de Pedro Se levanta Com tanta ousadia Agora cheio Do Espírito Santo E Ele então Traz um desafio Aos seus conterrâneos Os judeus Ele diz Arrependam-se Pois Voltem-se a Deus Para que venham Tempos de Refrigério Fala comigo Tempos de Refrigério Você crê que Deus Pode derramar Tempos de Refrigério Mais uma vez Sobre Niterói Você crê que Deus Pode derramar Tempos de Refrigério Mais uma vez Sobre o Brasil Sabe esse Avivamento Que nós chamamos Se você estiver Anotando aí Uma definição Bem simples Que eu uso É que o Avivamento É um derramar Do Espírito Santo É um mover De Deus É a chegada Do Divino E como Ele chega Ele traz Duas coisas O derramar O mover Do Espírito Santo Traz aceleração E traz alinhamento São duas coisas Que você vai ver Nos avivamentos Existe uma aceleração Você vai começar A ver que até Espiritualmente Se você já experimentou Um avivamento Pessoal Ou fez parte De um avivamento Coletivo Você percebeu Que a tua vida Espiritual Se desenvolveu Rapidamente Em dois meses Coisas que talvez Você não experimentou Em uma década A maneira como Eu enxergo O avivamento É como aquele carro Da Fórmula 1 Sabe aquelas câmeras Que ficam dentro Do carro da Fórmula 1 E daí aquele carro Está vindo Fazendo as curvas E logo na última curva Antes dele entrar Numa reta Ele vem E você escuta As marchas E quando ele engata A marcha Da aceleração Ele vem então Na reta E aquela câmera Te mostra As mãos do piloto Pegando o alinhamento Pegando a aceleração Isso é avivamento O senhor traz Um arrependimento E ele fala assim Você está fora Do meu prumo Ele quer trazer Um alinhamento Ele fala assim Eu quero trazer Um equilíbrio Aquilo que em outras Épocas era aceitável Nessa época De avivamento Não é mais aceitável Tem coisas que Você nunca sentiu O incômodo Do Espírito Santo Antes Mas parece que Você entra numa temporada Onde o Espírito Santo Começa a falar Isso aqui não é mais aceitável E quando você começa A enxergar Que aquilo lá Não é mais aceitável Eu quero dizer Para você É uma boa notícia Não é alguém Querendo te limitar Não é Deus Querendo cortar O teu barato Na verdade Ele está te posicionando Na reta Porque você está Engatando aquela Marcha alta E Ele vai acelerar A tua vida espiritual E aquilo que você Vai experimentar Em dois meses Talvez Você não experimentaria Numa outra época Em dez anos Fala comigo O avivamento Sabe o Senhor Está voltando A pôr fome Por avivamento E tem uma história De avivamento Que será o meu texto Chave de hoje Então se você estiver Anotando Segundo Reis Capítulo 6 É a história De um profeta Chamado Eliseu Quem lembra aqui De Eliseu? Eliseu O sucessor de Eli Elias Elias subiu Na carruagem de fogo Deixou cair Então Ao seu manto Você lembra disso? Mas quando o manto Vem nas mãos de Eliseu Vem com porção Dobrada Pode ser o mesmo manto Mas quando está Na tua mão E quando está Na nova geração Eu creio que Deus É um Deus Que honra Aquilo que as gerações Passadas fizeram E para honrar O que os nossos pais E mães pagaram Está sobre o nosso turno Nos movermos Na unção Dobrada Daquilo que é o mesmo Manto Eliseu pegou Aquele manto Ele está carregando O manto De Elias E agora Ele andando Nessa porção Dobrada E Você estiver anotando Anota isso aqui Elias Ele era Ele era um tipo Profético De João Batista Quem era Elias? Elias era aquele Que vinha preparando O caminho Elias não era João Batista Mas ele era Uma figura Que apontava Profeticamente A vinda De João Batista E você vai ver Na narrativa bíblica Que sempre vai ter Uma relação Do espírito de Elias Do espírito de João Batista São as vozes Proféticas Que clamam No deserto Agora assim Como João Batista Preparou o caminho Para o Cristo Elias Prepara o caminho Para Eliseu Eliseu Não é o Cristo Mas ele é um tipo Profético De Cristo Que vai carregar Então a porção dobrada Ele vai carregar Algo que o seu Antecessor Não carregava E aí o Senhor Trabalha no conceito E no princípio Do reino De glória Em glória Em glória Em glória Por isso que eu creio Muito nessa geração Aqui Que vocês vão andar Nos sinais E maravilhas Vocês vão viver Uma pureza Vocês vão estar Fundamentados na palavra De uma maneira Que eu e a minha Geração não vivemos Porque eu já vejo Que é o movimento Do reino De glória Em glória Não é isso que a palavra Nos fala Segundo Reis Capítulo 6 É o texto de hoje Versículo 1 Diz Os discípulos Dos profetas Disseram a Eliseu Como vês O lugar Onde nos reunimos Contigo É pequeno demais Para nós Vira para quem está Do teu lado Diga assim Como você pode ver Esse lugar Onde estamos reunidos É pequeno demais Para nós Fala comigo O crescimento Existia um crescimento Acontecendo Quem eram os discípulos Do profeta Primeira frase Do texto Os discípulos Dos profetas Bem provável Foram Os alunos Da escola De profetas De Elias Que uma vez Que Elias Subiu Para estar Com Deus Eliseu Assume Essa função E dá sequência A escola Dos profetas Aqui são Profetas Inesperientes Ou profetas Em formação Profetas Jovens São filhos Espirituais Mas de Elias E de Eliseu Também Esses Esses jovens Esse movimento E isso você vai ver Numa marca Inclua o avivamento Na história Envolve Jovens Por que que envolve Jovens? Porque jovem Não tem Senso De raciocínio Crítico À medida que você vai Se amadurecendo Você começa a ter mais Senso crítico De análise Você começa a pensar E criticar E racionalizar E questionar É natural Do amadurecimento Do seu psique Do seu Da sua Do seu feitio cognitivo Quando você É jovem Você acredita Você é mais aberto Você é mais inocente Ou mais ingênuo E Deus usa Muitos jovens Porque Sem fé É impossível Quando leva muito esforço Para você ter fé Deus fala Então pega esse menino aqui Que ele é rápido Vem cá Faz sentido O que eu estou falando? Aqui você tem Jovens profetas E obviamente Você está tendo aqui Um crescimento Do que nós chamaríamos Um crescimento de igreja Não tem mais espaço O lugar está apertado Eles têm um problema É um bom problema A ter E eles vão então Ao profeta E ele diz Esse lugar é pequeno demais Para nós Só que eles já têm Uma estratégia Versículo 2 Vamos ao Rio Jordão Onde cada um de nós Poderá cortar um tronco Para construirmos ali Um lugar de reuniões Eliseu disse Podem ir Então um deles Perguntou Não gostarias de ir Com os teus servos? Sim Ele respondeu Foi com eles Foram ao Jordão E começaram A derrubar As árvores Eu acho Esse jovem profeta Que faz o convite A Eliseu Uma pessoa Muito inteligente Ele faz Uma análise Na sua cabeça Nós estamos Com um problema Por causa Da unção É a unção Que atraiu O crescimento A unção Está sobre esse homem Que carrega A unção dobrada É por isso Que esse lugar Está pequeno demais Para nós Nós temos Uma solução Mas a garantia Do sucesso Da missão Não está No nosso raciocínio A garantia Do sucesso Da missão Está na mesma unção Que nos trouxe O bom problema Eliseu Você não quer ir Conosco? Ah não Eu te abençoo Você pode ir fazer Faz um projeto De expansão Já provei as plantas Já falei com os engenheiros A reforma Vai ser executada Eliseu Eliseu falou assim Está aprovado Pode ir lá Já passou pelo conselho Da igreja Ele fala Não, não, não A gente entende Que não é só A tua aprovação Nós precisamos Da tua unção Conosco Nessa missão Vem conosco Para o Jordão Então ele concorda Ele vai para o Jordão Versículo 5 Ele foi com eles Foram ao Jordão Começaram a derrubar Quando um deles Estava cortando um tronco O ferro do machado Caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado O homem de Deus Perguntou Eliseu Onde é que caiu? E quando o homem Lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho Jogou ali No rio Fazendo então O ferro flutuar E disse Para o jovem profeta Pegue-o E o homem Esticou o braço E o pegou Esse jovem profeta Estava num lugar Complicado Ele tinha perdido Aquilo que seria A garantia A garantia Da efetividade Do seu trabalho Quantos estão na obra Do Senhor? Levanta a mão Se você é crente Você está na obra de Deus Então levanta a mão Talvez você não esteja Na obra do Senhor Dentro da esfera da igreja Mas talvez você esteja Na obra do Senhor Na esfera da família Na esfera dos negócios Na esfera da educação Na esfera da comunicação Eu não sei aonde você está atuando Quando você vai para a faculdade Quando você vai para a escola Estudar Você está na obra Do Senhor Porque lá é o teu campo Missionário E você é um ministro De tempo integral Uma vez que você entra No reino Esse jovem profeta Ele está num lugar De desespero Porque ele precisa Recuperar Aquilo que ele Perdeu E hoje Se você estiver anotando O título da mensagem É Recuperando o corte Eu creio que nós estamos Nesse lugar Como igreja E também como corpo de Cristo E quando eu digo igreja Eu digo A igreja aqui Em Niterói Rio de Janeiro Mas também o corpo A noiva de Jesus Aonde a nossa geração E eu sei que temos Diversas gerações aqui Mas recebe você Independente da tua idade Isso por fé A nossa geração Precisa retomar o corte Hoje é uma noite Onde eu creio Que o Espírito Santo Vai trazer convicção Para que nós venhamos Recuperar O corte Bom Primeiro ponto é Só precisa Recuperar o corte Quem está Já trabalhando Na obra Então se porventura Você pensa Ah eu Não estou desviado Theo Por que você vai falar Sobre o ferro do machado Ah Theo Eu não estou em pecado Por que eu tenho Que me importar Em recuperar o corte Eu estou te dizendo Que se você está Na labuta Se você está Na obra de Deus Você vai ter Que recuperar o corte E não é Algo que é Porque você Pecou Ou porque você Se desviou Quantos aqui gostam De churrasco Levanta a mão Você gosta de churrasco Tá bom Então quando você Gosta de churrasco E você Prepara A gente recebeu Um casal de pastores Lá da nossa igreja Que nós estamos enviando Inclusive Para Porto Para plantar a igreja Já começaram A plantar a igreja Eu falei Antes de vocês irem para Porto Passem dois meses Aqui em casa Eles foram morar Lá dentro de casa E a Júnior falou assim Você tem certeza Eles vão morar Aqui dentro de casa Eu falei Eu orei Eu escutei de Deus Você ora Você escuta de Deus Ela orou Eu concordei E ela falou assim Ah eu sei Por que você concordou Por que? Porque o Paulão Ele é um churrasqueiro Cara a gente fazia churrasco Toda noite E toda noite Eu via o Paulão Afiando a faca Falei Mas você afiou ontem Ah não Mas é que Tem que afiar sempre né Facilita aqui Tem bastante gente A gente chamava todo mundo Vai ter churrasco Vai ter churrasco A gente já saia Do escritório da igreja Passando no açougue E o Paulão Chegava lá Estava afiando a faca Você tem que recuperar O corte Não é porque você Está desviado É porque você Está na obra Aquele jovem profeta Ele era uma pessoa Envolvida na obra Como é que ele Perde o corte Ele perde o corte Justamente na expansão Da obra Então eu não sei você Mas eu reconheço Que na minha vida Eu preciso Muitas vezes Recuperar o corte Assim como eu tenho que Afiar a faca Para fazer churrasco Mais do que só uma vez Eu creio que existe Uma aceleração Na dimensão espiritual Que vai forçar Presta atenção Adaptações No mundo natural Sabe quando você Começa a ver Que o Senhor Está no mundo espiritual Numa velocidade Você começa então Ter que correr atrás No mundo natural E para isso Você precisa De corte Porque aquele jovem Profeta Precisava do machado Porque ele precisava Expandir fisicamente Algo que Deus Estava fazendo Espiritualmente Porque o odre Sempre serve o vinho E nunca o contrário Existe um vinho novo Sendo derramado Cabe aos filhos Dos profetas Construírem o odre Para não haver Desperdício Do vinho novo Para você fazer O odre Você vai precisar Do corte Hoje é uma noite Onde o Senhor Quer recuperar o corte Quem pode dizer Amém para isso? Eclesiastes 10 Versículo 10 Do rei Salomão Ele escreve algo Muito sábio Ele diz Se o machado Está cego Presta atenção Se o machado Está cego A sua lâmina Não foi afiada É preciso Golpear Com mais força Agir com sabedoria Asegura O sucesso Eclesiastes 10 10 Eu quero dizer Para você Que Deus se agrada Pelo fato Que você é esforçado Deus se agrada Do fato Que você é disciplinado Mas o Senhor Está falando Olha Não apenas Haja na sua Força Na sua disciplina Haja em sabedoria E por isso Você tem que afiar O teu machado Porque se o machado Perdeu o seu fio Ele diz aqui Terá que ser Golpeado Com mais Força Isso aqui Não é só Um princípio natural Isso aqui É um fundamento Espiritual E assim como É sábio Eu e você Afiarmos O corte do machado Se nós quisermos Um dia Derrubar uma árvore Tem certas coisas Que nós podemos Fazer no mundo espiritual Para afiar O nosso corte Para frutificarmos Mais O momento Onde você tem O teu corte afiado É o momento Onde existe Uma aceleração Na tua vida Eu acho Que interessante Que no versículo 5 No versículo 6 E no versículo 7 São só 3 versículos Você vai ver tanto Daquilo que é uma fórmula Para nós vivermos Esse clamor De aviva-me Mais uma vez Porque a primeira coisa Que acontece No versículo 5 Esse jovem profeta Ele está golpeando E talvez E bem provável Ele está Tendo bastante êxito No que está fazendo Então bastante árvores Estão caindo E ele está indo E mais uma árvore cai E todo mundo está olhando E falando Caraca, esse homem é forte Meu, esse lenhador aí Esse cara é bom E de repente Ele está lá golpeando E quando ele dá Uma machadada Só vai o cabo Pim E ele olha para o cabo E daí ele vê então O barulho na água E ele diz Ah, meu senhor Tem uma versão que fala Ai de mim, meu senhor Esse grito Ai de mim, meu senhor É o jovem profeta Está reconhecendo A sua perda Se você quiser Recuperar o teu corte Você precisa Reconhecer a ausência Do corte Não tem como Você chegar num lugar Onde você fala Deus, eu quero Acidentalmente Querer avivamento E ter o avivamento Sim, Deus é soberano Ele pode trazer o avivamento E vai trazer Quando ele quiser Mas ele espera Do povo dele Um clamor Intencional Aviva-me Mais uma vez Eu preciso Recuperar O corte Que eu perdi Ai meu senhor É o grito Que diz Eu sei Que eu não consigo Cumprir a tua missão Sem a tua Graça Comigo É um reconhecimento Eu preciso Disso Eu não vou conseguir Derrubar essas árvores Só golpeando Com o cabo Do machado Eu preciso Da lâmina Eu perdi O meu corte Eu preciso Do ferro Eu não tenho Mais o fio Que é cortante E assim que o ferro Cai na água Ele já tem A consciência disso Sabe Para recuperarmos Então esse Poder do Espírito Santo Nós precisamos Reconhecer Fala comigo Reconhecimento Fala comigo Discernimento Era algo Que a igreja De Laodiceia Não tinha Você lembra Da igreja De Laodiceia Se eu puder Abre comigo Apocalipse 3 Depois eu volto Para 2 Reis 6 Mas no versículo 15 Jesus está confrontando A igreja de Laodiceia Dizendo Eu conheço As tuas O que? O que? Eles estavam na obra Eles não estavam desviados Eles não estavam lá No bloquinho Eles estavam na obra É possível Você estar Engajado na obra E escutar Essas palavras De Jesus Que são palavras duras Ele diz Eu sei que você Não é frio Nem quente Melhor seria Que você fosse Frio Ou quente Assim Porque você É morno Não é frio Nem quente Estou a ponto De vomitá-lo Da minha boca Palavras fortes Concorda comigo Eu não queria Estar lá Em Laodiceia Quando eles Escutaram Essas palavras De Jesus Um confronto Aqui de Jesus Para igreja De Laodiceia Que bom Que a gente Não está lá Em Laodiceia Mas logo Na sequência Ele diz Sabe Qual é o teu problema Você não Reconhece Você não Percebe Fala comigo Percepção Para eles Eles estão pensando Eu estou na obra Eu estou fazendo a obra Está bom Está indo Eu estou fazendo a vontade de Deus E sim Você pode estar fazendo a vontade de Deus Mas ele fala assim Você não está reconhecendo Você pensa Que você está bem Mas você não reconhece Que você é um miserável Versículo 18 17 Você é digno de compaixão Você é pobre Você é cego Você está nu Outro tapa na cara Já escutaram Eu quero te vomitar Na minha boca Daí ele fala assim Não, não, não Sabe o que é o teu problema É que você Eu não estou falando aqui De um profeta Isso aqui é o próprio Jesus falando O próprio Jesus está dizendo Você não reconhece Que você é miserável Você é digno de compaixão Você é nu Você é cego Você é pobre E logo no versículo 18 Ele fala Dou-lhe este conselho Eu tenho certeza Se eu estivesse lá na hora Eu falaria Se tem um conselho Para eu sair dessa situação Pode falar Que eu estou anotando aqui O que eu tenho que fazer Qual é o teu conselho Ele diz aqui Compre de mim Ouro refinado no fogo Você se tornará rico Compre de mim Roupas brancas E vista-se Para cumprir A sua vergonhosa nudez Compre de mim Colírio Para ungir os seus olhos Para poder enxergar Sabe Existe aqui Na minha vida Uma sobriedade Eu fico Debaixo da convicção Do Espírito Santo Entendendo que É possível Você pensar Que você carrega O poder do Espírito Santo Sem nem perceber Que você não carrega Mais Lembra da história De sanção O texto Na história De sanção Era Que ele nem percebeu Que o Espírito de Deus A força Tinha saído dele Você pode estar Tão envolvido Na obra Você pode estar Tão envolvido Nas machadadas Para expandir Aquilo que é O prédio ministerial A obra ministerial Mas que bom Que esse jovem profeta Ele reconhece Ele não é que nem A igreja de Laodiceia Ele percebe Que antes Ele estava Na força do Espírito Nesse último golpe Eu estou na força Do braço Do homem Ele diz Ai meu senhor Para E aqui Jesus Então traz o conselho Para a igreja de Laodiceia Três coisas Listinha de três combas Que nem a Júnia Fala para mim Anota aqui Três coisas Vai lá na padaria Compre para mim Santidade E último Ele diz Colírio de Deus Fala comigo Visão espiritual Ele está falando Se você quer voltar A perceber E se enxergar Como eu te enxergo Reconhecer o que você tinha O que você não tem Mas o que eu posso Te devolver Tenha uma vida No fogo do Espírito Tenha uma vida Em santidade Tenha uma vida Onde você está Constantemente Limpando seus olhos Com o colírio de Deus Para enxergar O que está acontecendo No mundo espiritual E você pode pensar Mas nós somos Um povo Que busca a presença Eu também busco Eu sei que você busca Mas sabe Eu estou falando aqui De algo que é Mais do que só A presença de Deus E você pode pensar Mas o que você quer dizer Com isso? Bom Podemos concordar Que Deus está aqui Sim ou não? Deus também está No bloquinho Porque Ele é onipresente Então você tem A presença No nível Da característica De onipresença Que faz Ele ser Deus Deus está em todo lugar Quem não consegue Estar em todo lugar Não pode ser Deus Porque Deus pode Estar em todos os lugares Ele é Deus Mas para nós Que somos crentes Nós levamos isso Uma camada mais fundo Quem aqui é nascido de novo? Levanta a mão Então além do fato Que Deus está em todo lugar Deus está no teu Coração O Espírito Santo O Espírito Santo A palavra diz Foi fazer morada E residência É no teu Espírito Mas existe Uma camada além Para aqueles Que são cheios Do Espírito Santo E carregam O zelo De busca De um estilo De vida De avivamento Aonde você Não se contenta Com só A onipresença De Deus Aonde você É grato Eternamente Pela graça Salvadora Mas você sabe Que ele morreu Na cruz Para você viver Uma plenitude Então Deus Eu quero A tua presença Aqui Mas eu busco A tua presença Manifesta Fala comigo Shekinah Você sai Da onipresença Para a presença Da graça salvadora No teu Espírito Para um lugar Profundo Da Shekinah E você pode Estar fazendo A obra Sem perceber Eu continuo Salvo Ele continua Aqui Mas onde está A manifestação Da presença Dele Porque uma coisa Que eu tenho Percebido É que quando Deus manifesta A presença Dele A evidência Da manifestação Da presença Dele É o poder É a glória Ele mostra Eu estou Aqui E é justamente Esse grito Do profeta Que está dizendo Assim Eu reconheço Eu perdi Essa presença Manifesta Sabe o que ele está Dizendo Eu confesso Que em algum momento Eu me distraí E eu deixei o ferro Froxo Eu não apertei Eu não estava Lá constantemente Vendo e fazendo Então Uma cariação De como que está O inventário De como está O meu espírito Há quatro dias atrás Hoje é Sábado Quarta-feira Eu fui Eu fui para o sepultamento Da minha tia Oitenta e quatro anos Uma mulher de Deus Doutora Neuza E tioca Eu estava Lá junto Com a minha mãe E minha mãe Que era A parceira dela As duas Presidiam a ABU Na USP Isso na década de 60 Eu escutava as histórias Delas Lutando contra o marxismo Fazendo as marchas Lá Em oração Brigando Falando assim Deus O teu reino Seja estabelecido Nessa universidade Depois Tia Neuza Foi para a Cepal E depois Foi começar O ministério dela De ágape Reconciliação De cura Batalha espiritual E libertação Para a igreja Porque ela sempre falava Para mim Teófilo Ela dizia A igreja Sarada Transforma a nação De vez em quando Quando eu estava Um pouco longe Dos caminhos do Senhor Minha mãe falava assim Para mim Antes eu ia embora Eu morava nos Estados Unidos Eu fazia faculdade lá Eu vinha de férias Passava férias em casa Minha mãe falava assim Antes de ir lá para Guarulhos Pegar o voo de volta Passa na Tia Neuza Falei Não, não, não Porque Tia Neuza Tia Neuza tinha um raio X Ela via demônio Sabe aquele pet scan Assim Eu falei Vai que eu estou demoniado Eu não quero saber Tipo Ela vai falar Daí vai ser aquele Eu falava Não, não, não Minha mãe falava Passa na Tia Neuza Beleza Eu passava na Tia Neuza Sentava lá na Tia Neuza Ela falava assim Teófilo Vamos conversar Você quer um chá Quer um café Quer uma água Não Tia, estou bem Tá bom Na outra sala Eu tenho quatro intercessoras Que já estão em intercessão Agora para a nossa conversa Se algumas delas entrarem Trazerem um bilhete Aqui na minha frente Não se distraia Continue falando E você escutava Do outro lado Lá do drywall Ela falou assim Então vamos começar Como é que você está? Você está bem? Estou bem Como estão os seus estudos? Estou bem Você está estudando o que? Psicologia Ah, que legal Teófilo Você está fumando maconha? Eu falei É um louco Tia Mas eu lembro Que a nossa conversa Ela evoluía E eu não vou refalar O que eu respondi E eu lembro Que quando eu comecei O Dunamis Em São Paulo Em 2008 Minha mãe falou assim Você voltou para o Brasil Para quê? Mãe, Deus me deu uma visão Vou começar esse negócio Chamado Dunamis Eu tenho a bênção Do meu pastor Lá dos Estados Unidos Ele me enviou de volta Eu estou aqui Ela falou Então vai lá E pega a bênção Da tua tia lá Ela vai te apresentar Os apóstolos da cidade Você pega a bênção De cada um deles Para você começar E eu comecei então Fazer essas visitas Frequentes para minha tia E minha tia Sempre perguntava Uma outra coisa Agora ela não perguntava mais Se eu estava fumando maconha Ela perguntava assim Qual foi a última vez Que você chorou na presença Ela falava assim Teófilo é perigoso Fazer ministério Sem lágrimas Eu falava Tia, mas Por que a senhora Pergunta isso? Ela falava assim Porque eu tenho uma métrica Se passarem Dez a doze dias Que eu não estive Em prantos Na presença de Deus Eu tenho que entrar no jejum Meu espírito Tem que ficar um pouco Mais contrito Em algum momento Aquele jovem Ele reconhece Dando as machadadas Eu me distraí Em meio As atividades ministeriais Eu perdi aqui O ferro do machado Fala comigo Recuperando o corte Sabe O senhor está querendo Uma igreja Que reconhece A necessidade De você estar Sempre calibrando Um estilo de vida De avivamento Um estilo de vida De primeiro amor Um estilo de vida De zelo Pela presença A primeira coisa A primeira coisa A primeira coisa que nós precisamos É juntamente com esse jovem Reconhecer A nossa falta A nossa perda E logo na sequência Ele dá aquela machadada Descobre que não tem mais O ferro do machado Ele diz Ai de mim senhor Qual é a próxima frase? Uma frase curiosa Ele diz Era emprestado Era emprestado Mas por que você vai gritar Que era emprestado? Porque ele entendia Que aquilo que ele perdeu Não era nem dele Ele fala Antes fosse meu Porque o prejuízo Seria só meu Mas agora o prejuízo É de uma outra pessoa Que vai me cobrar Porque se está emprestado Em minhas mãos Consequentemente Terá prestação de contas E o empréstimo Já está embutido No seu sentido Dependência Quando ele diz Era emprestado O que aquele jovem profeta Estava fazendo? Ele estava confessando O seu empréstimo Ele estava confessando A sua carência Ele estava confessando Sua dependência Eu não consigo fazer isso aqui Sem algo que eu não consigo produzir Eu não tenho O meu próprio ferro de machado Eu não tenho O meu próprio corte Para eu fazer a obra de Deus Eu preciso pegar Emprestado De alguém Aquilo que vai ser O fator X Da eficiência Da efetividade Para eu cumprir O meu chamado Porque quando a unção E a presença de Deus Vem sobre nós Ele está nos confiando Algo precioso Sabe? É isso que a gente encontra Lá no primeiro capítulo De Atos Logo na sequência Da grande comissão Jesus antes da ascensão Ele reúne os seus discípulos Atos 1 versículo 8 Ele diz Mas receberão o poder Do Espírito Santo Que virá sobre vocês E vocês serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Judéia e Samaria Até os Confins da terra Vocês receberão O poder do Espírito Santo O poder não é teu Sabe? Desde sempre A gente começa a entender Que quando nós Trabalhamos para Deus Nós estamos Trabalhando com Poder emprestado Quando você começa A ver a graça de Deus Na tua vida Você começa a ver A unção de Deus Fluindo através de você Talvez você já esteve Numa conversa Onde você está conversando E você começa a ficar Até impressionado Com a sabedoria Que sai da tua boca Você fala assim Cara, mas calma aí Eu sou burro Eu não consigo Falar essas coisas Lembre Era emprestado E infelizmente O ser humano Só depende de Deus Enquanto tem Consciência Da sua carência Sabe? Nós teríamos Que estar constantemente Orando Deus era emprestado Declarando Deus, eu sou dependente Deus, eu preciso de ti Deus, eu dependo de ti Deus, eu sou carente de ti Sabe? Quando você tem Essa consciência constante Esse jovem profeta Ele entendeu Para eu recuperar o corte Eu preciso ser honesto Eu perdi E eu perdi uma coisa Que não era nem minha Era emprestado Eles me deram Para eu cumprir a missão Como que eu vou recuperar Eu não consigo ir adiante Eu recuso Eu paro Eu não vou ficar golpeando Só com o cabo do machado Alguém Me ajuda Ele tem aqui Um grito De carência E infelizmente O ser humano Esquece Da nossa carência Eu sei que eu esqueço A gente fica preso Na correria E as vezes você não percebe Daí quando vem uma pressão Quem aqui já se sentiu pressionado? Levanta a mão Já se sentiu pressionado? Quem aqui já se sentiu pressionado Pelas circunstâncias ao teu redor? Quem aqui já se sentiu pressionado Pelas pessoas ao teu redor? Agora deixa eu perguntar uma coisa Quem aqui já se sentiu pressionado Por você mesmo? Você se pressiona E quando você se sente pressão Você começa a entender Quem sou eu? Eu sou carente de Deus Jeremias capítulo 17 Versículo 5 Tem duas opções aqui Ou você vai confiar em Deus Durante a pressão Ou você confia no homem Jeremias 17 Versículo 5 Diz Maldito é o homem Que confia nos homens Palavras fortes essas Ele está dizendo Se você confia em algo Que foi construído por homens Você é maldito E quando você continua o texto Você vê que nada mais é Do que um raciocínio lógico Ele diz Maldito é o homem Que confia nos homens Que faz da humanidade mortal A sua força Ele fala Aonde que existe inteligência Em você tirar força Você que é um mero mortal Você vai tirar força De um outro mero mortal Quando você tira força De um outro mero mortal A consequência é Um coração Que se afasta Do Senhor Por quê? Porque quando você Que é um mero mortal Terreno Está dependente De um outro terreno Uma instituição Feita por homens Uma pessoa Que pode ser Por mais talentosa Mas não deixa de ser Um homem Uma economia Ou talvez Uma conta bancária Que por mais cheia Não chega na eternidade Vai ficar aqui na terra Quando ele está Nesse lugar Ele diz assim Você só contempla O terreno A tua conversa A tua interação Está aqui nesse âmbito Quando você fica Posso falar Que nem eu falo Lá na zaio Para a minha própria igreja Eu falo assim Meus irmãos Vocês estão juntos Todo mundo aqui é do reino Sim Tá bom Vai fazer um churrasco Vai falar de futebol Pode falar de futebol Quer falar de cinema Falar de cinema Quer falar de A série nova Na Netflix Pode falar Fala de política Pode falar Agora Depois de duas horas Se vocês não tiverem Tido uma conversa espiritual Nenhum assunto Do reino de Deus Questione Quem está na tua mesa E questione O teu cristianismo Porque a pessoa Que só contempla O que é terreno Se torna aquilo Que ela contempla Não é esse princípio De 2 Coríntios 4 Quando você contempla A beleza dele Você se torna Semelhante Aquilo que você contempla A pessoa que contempla Coisas terrenas Se torna terreno Agora a pessoa Que contempla Aquilo que é eterno Coração dele Coração dela Está preso Nas coisas eternas Não quer dizer Que você não vai ter Coisas boas Aqui na terra Não quer dizer Que Deus não queira Te abençoar Aqui na terra Dos viventes Mas aquilo lá Não é o destino final Isso aqui é passageiro Que bom eu tenho Essa bênção Mas também se eu não tiver Sabe Conseguir fazer A oração de Paulo A nossa oração Eu sei me contentar Com pouco Eu sei me contentar Com muito Eu sei jantar No palácio Do governador Eu sei também Jantar com o irmão Debaixo da ponte Sabe Esse coração de Paulo Estava preso Nas coisas eternas Agora bendito O texto diz No versículo 7 É o homem Cuja confiança Está no Senhor Cuja confiança Nele está Olha só Que tipo de pessoa É esse homem Cuja confiança Está no Senhor Versículo 8 Ele diz aqui Ele será como uma árvore Plantada junto às águas E que estende As suas raízes Para o ribeiro Fala comigo Extensão de raiz Sabe Não é a vontade de Deus Que você fique Com a mesma raiz No dia Que você nasceu De novo A vontade de Deus É que você venha Frutificar E para você Frutificar Você tem que ter Raízes grandes E para você Conseguir Amadurecer Espiritualmente As suas raízes Vão ter que ir Para um lugar Profundo Ir para um lugar Profundo Envolve Pressão E muitas vezes O Senhor Está usando a pressão E fazendo o teste Quem é que você confia No versículo 5 Ou no versículo 7 Você confia no homem Ou você vai confiar em mim Porque se você confiar em mim Você vai abraçar uma tensão Essa tensão Vai levar tua raiz Para um lugar profundo Para os ribeiros Talvez uns lençóis freáticos Você nem sabe o que existe Lá embaixo E quando você tiver tua raiz Tocando aquelas águas Ela não temerá Diz aqui Quando chegar o calor Porque as suas folhas Estão sempre verdes Não ficar ansiosa No ano da seca Nem deixará de dar fruto Porque a tua raiz Lá embaixo Onde o olho Não consegue enxergar Está indo lá Para tocar uma água profunda E as pessoas Que estão passando Vem naquela árvore Andando naquela superfície Eles estão vendo E falando assim Mas todas as outras árvores Estão com as folhas murchas Por que você tem Uma folha verde? Mas está árido O ar está Como de deserto Como é que você Continua produzindo frutos? Você fala assim É porque a minha raiz Foi se estendendo Se estendendo Se estendendo Até chegar Num lugar de dependência dele E a confissão Desse empréstimo O que é isso? Era emprestado Era uma confissão Que estava Alinhando O seu coração De acordo com O prumo de Deus A confissão Do empréstimo Era uma confissão De dependência A confissão Estava levando A raiz Para a fonte A confissão Estava trocando A força Do braço do homem Pelo corte Do ferro Do machado A confissão Era Deus Eu troco A minha autossuficiência Pela minha dependência A confissão Era emprestado É Eu troco Deus O meu orgulho Por uma humildade Eu tenho consciência Que a minha unção É emprestada Fala comigo A minha unção Não é minha unção É emprestada Para um tempo Como este Você crê nisso? Para você recuperar O teu corte Você vai ter que reconhecer A tua perda Você vai ter que reconhecer Que era emprestado O teu empréstimo A tua carência Mas logo na sequência Então O homem de Deus Eliseu Versículo 6 Pergunta Então onde é que caiu? Ele faz uma pergunta Para o jovem profeta E o jovem profeta Lhe mostrou O lugar Ele fala Foi aqui Eliseu Foi bem aqui Nessa região aqui Foi bem aqui E daí então Eliseu Vai lá e vê uma árvore Ele pega então Um galho Ele cortou um galho Pegou Jogou ali E fez o ferro Cultuar É um versículo bem rápido Com uma história Que talvez não faça tanto sentido O que está acontecendo É que o jovem profeta Precisa Primeiramente Localizar Onde ele arrefeceu A pergunta era Onde é que você perdeu O ferro do machado? Onde é que você perdeu O corte Daquilo que você tinha Em suas mãos? Ele fala Foi Foi bem aqui Sabe as vezes O senhor faz perguntas Não porque ele Precisa de informação Quem sabe que ele Não precisa de nenhuma informação Ele faz perguntas Para te localizar Ele faz perguntas Para te posicionar Ele pergunta Adão Aonde é que você está? É lógico que ele sabia Onde ele estava Ele está querendo Posicionar o coração De Adão E da mesma maneira Agora Eliseu O tipo profético De Cristo Ele está perguntando Para o jovem profeta Zeloso na obra Onde é que você perdeu O corte Do machado E antes de recuperar Então o corte Ele tinha que Localizar Onde que ele perdeu Era como se Jesus Estivesse perguntando Para aquele jovem profeta E eu escuto As vezes Jesus me perguntar Isso Que eu estou falando Não pense que eu estou Me isentando disso De maneira alguma Quando eu escuto As vezes o Senhor Perguntar Onde foi Que você começou A confiar Na força do seu braço Tel Hayashi Onde foi Que você afrouxou A ênfase Do Senhorio de Cristo Na tua vida Tel Onde foi Que você confundiu As suas prioridades Pensando que Ministério É mais importante Do que tua vida Devocional Tel Onde foi Que você arrefeceu Na busca Pela presença Sabe, eu creio Que o Senhor está querendo Recuperar o corte Hoje à noite Alguns de nós Precisamos voltar A chorar na presença Como nós fazíamos Há uns tempos atrás Alguns de nós Precisamos voltar A ficar loucamente Apaixonado pela presença A tal ponto Que você fala Eu posso ficar aqui No meu quarto Por três dias Sem sair desse lugar secreto Alguns de nós Precisamos ficar Naquele lugar Onde você toca Aquela mesma música Vinte vezes E fica chorando E limpando o nariz O tempo inteiro Alguns de nós Precisamos nos perder No meio da madrugada Orando em línguas Alguns de nós Precisamos ficar Bêbado no Espírito Alguns estão muito dignos Eu falo para alguns Porque a gente tem Umas pessoas Um pouquinho chique Lá na nossa Eu falo assim Vocês tem que perder Tua dignidade Eu vou orar Para o Espírito Santo E pegar de jeito Você vai ficar aqui No chão Perder tua dignidade Com a tua bolsa A cara e tudo Se Davi Que era o homem Mais próspero Da terra Quando ele estava vivo Perdeu a sua dignidade Por Deus Por que eu não posso? Sabe Alguns de nós Precisamos voltar Para aquele lugar Onde nós estamos Simplesmente falando Deus Tem tudo a ver Com a tua presença Não tem a ver Com a programação Eu preciso recuperar O meu corte Eu estou envolvido No ministério Mas Deus Eu reconheço Foi bem aqui Foi bem aqui Então agora Eliseu O profeta O profeta Que é o tipo Profético De Cristo Faz um ato Que muitas pessoas Não vão entender As pessoas ao redor Estão pensando O que ele está fazendo? O que ele vê? Ele está fazendo Ele está indo lá Ele está subindo Pegando um galho Ele está cortando o galho E daí ele consegue Pegar o galho Ele fala Onde é que foi? Foi lá? Tá bom Ele está carregando Esse galho O que esse cara Vai fazer com aquele galho? E ele joga O galho A madeira No meio da água Para depois Flutuar Agora Se você pensa Nessa ação De Eliseu Você entende que Se ele é profeta E ele é um profeta Ele escutou alguma coisa antes O texto não nos fala O que ele escutou Mas com certeza Ele escutou alguma coisa Eu creio que O que Eliseu está fazendo É ser guiado pelo Espírito E que Eliseu está fazendo Cortando o galho E pondo o galho Dentro da água É nada mais Do que uma palavra De sabedoria Sendo atuada Para pensar nisso A sabedoria de Deus Então eu imagino Indicou para ele Fazer Agora eu não sei Se você já teve Atos proféticos Que o Senhor pediu Para você fazer Você já teve Algum ato profético? Eu vou dizer uma coisa Para você Alguns atos proféticos Fazem sentido Mas tem outros Que não fazem Esse aqui Não fazia sentido nenhum Porque na verdade É o oposto Do que você aprendeu Na escola Porque o que você aprendeu Na escola É que madeira flutua E ferro afunda Aqui o que você está vendo É a loucura Para os homens Sendo a sabedoria De Deus Porque tem vezes Que o ato profético Faz sentido Outras vezes Não faz sentido Tem vezes Que o ato profético Ele traz o resultado Imediato Que nem aquele ferro Mas tem momentos Que o ato profético Não traz Um efeito Imediato É longo prazo Eu não sei Se você já teve isso Na tua vida Mas eu sei que No primeiro ano Do meu casamento Foi a primeira agenda De pregação Eu tive um convite Para ir pregar Num outro estado Foi no Rio de Janeiro Mas não foi nessa igreja E eu fui para Para esse lugar No Rio de Janeiro E eu falei para a Júnia Primeira viagem Vamos nós dois juntos Tá Então a gente acabou de casar Ela foi comigo E eu cheguei Uma noite Antes de eu pregar Eu ia pregar na manhã Eu cheguei na noite anterior E daí quando eu estava lá Eu estava escutando Outro pregador E o outro pregador Ele pregou lá Saímos para jantar depois O pastor Que era o anfitrião Levou a gente para comer E daí esse Eu não sei Porque é a primeira vez Que estou conhecendo esse cara Os dois O anfitrião E também O pregador convidado Junto comigo Ele começou a abrir A vida dele Ele começou a abrir A frustração dele Na mesa de jantar Eu não sei o que está acontecendo aqui Eu tenho um sentimento De culpa Porque eu maltratei O meu pastor Eu saí De parte do meu pastor Em rebeldia E eu não tenho mais relacionamento Com ele Ele é que nem um pai espiritual Para mim Eu sei que a gente está se conhecendo agora Mas esse cara Ele deu tudo para mim Eu era um perdido Conheci Jesus com ele Ele me treinou no ministério A gente teve algumas diferenças E daí eu fui imaturo E daí eu Ele começou a se abrir Ele estava lá chorando E eu falei Caramba Aqui é uma sessão de cura interior E daí eu tentei Meio que dar uma manejada Tipo Cara Eu não sou teu pastor não Não vem chorar para mim não E eu falei para a Júnia Vamos para o quarto E vazamos para o quarto Terminamos tranquilo Fui dormir Dia seguinte Eu acordei A Júnia está no banheiro Se preparando Eu estou lá me vestindo E de repente eu ponho O meu relógio E o Espírito Santo falou comigo Ato profético Falei não Com o meu relógio não Cara Eu trouxe para essa viagem O relógio preferido Que eu tenho Antes fosse aquele outro relógio Que eu não gosto Mas Deus falou assim Você vai dar para ele esse relógio Não é porque ele já tem o relógio Eu vi o relógio Ele estava com o relógio Ontem à noite no jantar Você vai dar para ele o relógio Por que eu vou dar para ele o relógio Ele não precisa Não é porque ele precisa Que você vai dar o relógio É para um ato profético E você vai levar uma palavra para ele A palavra é Está chegando o tempo Da reconciliação com o teu pastor Isso é a palavra que você vai ter que dar para ele Porque já faziam seis anos Que esses dois não se falavam O pai espiritual dele e ele Eles não se falavam há seis anos Então eu tirei o relógio Ele ajudei a você Está bem? O que você está fazendo com o teu relógio na mão? Falei Deus falou para eu dar Ah então se Deus falou para eu dar Você tem que dar Daí eu já fui para o café da manhã Com aquela cara emburrada Que droga Daí ele falou Ô hotel Estou aqui Sinta aqui Sinta aqui na mesa Aquilo tipo Restaurante do hotel Daí eu fui E aí beleza E aí se dormiu Eu ia dormir bem E eu tipo Deus por favor Muda de ideia Esse ato profético Não faz sentido Não faz sentido Esse cara falou ontem à noite Que era a rebeldia dele Castiga ele Não castiga a mim Daí eu falei Ó o seguinte Irmão Dê o relógio Você gosta de ter relógio? Eu estava esperando ele falar Não, eu não quero relógio Eu falei Pô que relógio maneiro cara Daí ele pegou Eu estou te dando esse relógio Porque o Espírito Santo pediu Para eu te dar esse relógio E o Senhor manda dizer Que está chegando o tempo Da restauração Do teu relacionamento Com teu pai espiritual E você tem orado Tem clamado por isso E eu sei que fazem Seis anos Que vocês não se falam Mas em pouco tempo Você vai ter Esse contato dele E eu falo Mano o que eu estou fazendo Para mim na minha cabeça Sabe quando você começa A falar as coisas E o teu raciocínio Está falando assim O que você está falando Para de falar essas coisas E eu estou falando Estou falando as coisas E eu tipo Mano o que eu estou falando O que eu estou falando E ainda estou dando O meu relógio preferido Dei o relógio Pronto, acabou Algumas semanas depois Eu cruzo com esse cara Numa conferência Que eu estou pregando Na cidade dele Ele chega e fala assim Com o relógio Meu relógio no poço Teu Você não vai acreditar Semanas depois Daquela palavra O meu pai espiritual Ligou para mim do nada Eu não falava com ele Há seis anos Ele Eu pensei Eu vou lá Eu já vou me humilhar Para pedir perdão Eu entrei no gabinete Da igreja dele Quando eu entro Ele já fala Eu quero pedir perdão Eu falei Não, não, não Pastor Eu tenho que te pedir perdão Ele falou A gente ficou chorando Se abraçando Pedindo perdão Para o outro Liberando perdão Para o outro O senhor trouxe reconciliação O senhor trouxe restauração Ele começou a falar assim Cara Esse relógio fez alguma coisa Eu falei Não Não foi o relógio Foi o Espírito Santo Que testou um ato Profético Um ato de sabedoria Sabe por quê? Quando você toma Atitudes Em cima da sabedoria De Deus Você convida A intervenção divina Vindo para a tua vida Esse homem Ele escutou algo Ele diz assim Eu tenho que cortar o galho E quando ele corta o galho Ele está fazendo Um ato profético Tem um ato profético Na Bíblia Que muitas pessoas Não entendiam Eu também não entendia Outro Algum tempo atrás Eu estava lendo Daniel capítulo 10 Se puder Abre aí comigo Eu estou quase terminando Continua aqui comigo O Espírito Santo Está falando com você? Então vamos lá Vem comigo Daniel capítulo 10 Eu não tenho tempo Para entrar em tudo Mas eu queria começar Do versículo 12 Mas se você tiver tempo Em casa Leia o capítulo inteiro De Daniel capítulo 10 Mas no início do capítulo O Senhor está convocando Um jejum para Daniel E nesse jejum O Senhor fala Três coisas para ele Ele diz Primeiro Você não vai tomar vinho Segundo Você não vai comer carne A outra coisa Que ele diz é Nesse jejum Você não vai pôr Perfumes No teu corpo Fragrâncias Seria o equivalente Hoje Do Senhor falar para você Você vai jejuar E você não vai pôr desodorante Quem fala assim Amém Para pensar nisso Deus O que o desodorante Tem a ver com a minha consagração Deixa eu usar meu desodorante O Senhor fala assim Não Esse é o ato Que eu vou pedir para você E do primeiro dia então Ele para com o vinho Ele para com a carne Ele para com o desodorante Ele entra no jejum E ele não vê resultado Talvez a ausência Do desodorante Fosse algo que não fazia sentido Mas vem comigo Para o versículo 12 Não tenha medo Daniel Desde o primeiro dia Em que você decidiu Buscar entendimento E se humilhar Diante do Senhor Deus Suas palavras Foram ouvidas E eu vim Em resposta A elas Mas o príncipe Do reino Da Pérsia Me resistiu Durante 21 dias Então Miguel Um dos príncipes Supremos Veio em minha ajuda Pois eu fui impedido De continuar ali Com os reis Da Pérsia O que está acontecendo aqui A palavra de Deus é Daniel O anjo aparece e fala Não tenha medo A resposta Que você procurava Veio desde o primeiro dia Ele está escrevendo Aqui no versículo 12 Que Deus escutou O ato profético dele Ele escutou A palavra de sabedoria Sendo vivida Ele escutou Aquilo que Daniel Se propôs a fazer Ele despacha No primeiro dia A resposta Ele fala aqui Desde o primeiro dia Em que você decidiu Buscar O Senhor As suas palavras Foram ouvidas Então Deus fala assim Olha Estou vendo meu servo Daniel Ele está aclamando Ele está agindo em fé Ele está fazendo algo Que é loucura para o homem Mas é sabedoria de Deus Aqui está minha resposta Ele dá para um anjo Ele pega o anjo Então o anjo Pega a resposta Ele despacha o anjo Vai lá E entrega para Daniel A resposta O anjo começa a sair Do terceiro céu Sacou? Vem no terceiro céu Ele tem que chegar No primeiro céu Onde Daniel Está lá na Babilônia Ele vem Terceiro céu Chega no segundo céu Ele começa a entrar Em resistência Ele diz aqui Que o príncipe da Pérsia É uma potestade Isso aqui é uma Na verdade é mais do que uma potestade Isso aqui é um principado Isso aqui não é qualquer demônio Não Isso aqui é um demônio De alta patente Ele resiste O anjo Levando a resposta Para Daniel E o anjo Está lutando Ele está tentando passar Ele não consegue Passar o bloqueio E ele tenta Lá no segundo céu E ele é bloqueado E ele tenta Mais uma vez Ele é obstruído Ele está vendo Que o anjo Deus está vendo Que o anjo Está cansado Ele fala assim Essa patente Príncipe da Pérsia Miguel Vai ter que ser com você Miguel Você lembra Dos arcanjos Na Bíblia? Você tem um Arcanjo Gabriel Quem é o arcanjo Gabriel? Aquele arcanjo Que aparece Para trazer a mensagem Arcanjo Gabriel É o arcanjo mensageiro É Gabriel Que aparece Para Zacarias É Gabriel Que aparece Para Virgem Maria Sabe o que eu estou falando? A mensagem Importante É o arcanjo Gabriel Da alta patente Que vai entrega Agora O arcanjo Miguel É da alta patente Da guerra E quem que era Da alta patente Da adoração? Aquele que usurpou Ser igual a Deus Esses três Eram os patentes Supremos Dos arcanjos Que estavam com Deus E Deus falou assim Esse Príncipe da Pérsia Miguel Vai ter que ser você Miguel sai vazado Lá do terceiro céu Chega no segundo céu Ele começa Ele começa a abrir Ele abre o bloqueio Fala Vai, vai, vai O cara sai Ele chega 21 dias depois Não tenha medo Daniel Cheguei Toca aqui Qual a tua resposta? E Daniel fala assim Cara Eu estou aqui Há 21 dias Não faz sentido Não usar desodorante Ele fala assim Não, não, não Deixa eu te consolar Uma coisa Desde o teu Primeiro dia A resposta foi Feita pra ter A tua prece Mas que bom Que você não parou De jejuar Que bom Que você não parou De orar Que bom Que você não parou De me buscar Porque quando Você estava buscando A Deus Eu estava lutando Eu estava lutando E você foi orando E você foi perseverando Até eu conseguir Furar o bloqueio E trazer pra você A resposta Fala pra quem está Do teu lado Deus já liberou A resposta Declara pra essa pessoa Está a caminho Sabe uma das coisas Que eu tenho Eu uso Pra entender É que A palavra De conhecimento É inteligência Que vem dos céus O Senhor Quer aumentar Eu sinto Do meu espírito Hoje Eu vou orar Por isso No final Mas que o Senhor Está restaurando Dons do espírito Hoje Sabe Esse corte Que alguns Perderam Talvez são Dons Que você deixou Na estante E o Senhor Está querendo Restaurar A palavra De conhecimento Mas o Senhor Também quer Restaurar Palavras De sabedoria Eu uso Uma frase Que me ajuda A entender Que é Palavra De conhecimento São fatos Palavra De sabedoria São atos Quando você Recebe A inteligência Do céu O Senhor Te dá Sabedoria Como é Que eu vou Agir Em cima Dessa Inteligência Desse conhecimento Daniel Ele estava Perseverando Em algo Que não fazia Sentido Ele deu Um passo De fé Era uma palavra Que ele recebeu Do Senhor De sabedoria Você vai aplicar Dessa maneira Essa inteligência O Senhor Liberou Então A resposta Para ele Agora voltando A história De Eliseu Para nós Concluirmos Por que Deus Usa Eliseu Para cortar Um galho E jogar No rio Parece tão Aleatório Mas eu estou Aqui para te dizer Se você Quer recuperar O teu corte Quem quer Recuperar O corte Hoje Você tem Que encarar Aquele De quem Você pegou Emprestado Você tem que Falar assim Olha eu tenho Que voltar Para aquele Que eu pedi Emprestado O corte Você tem Que encarar O divino Só que eu E você Nós não Podemos Encarar O divino Não é verdade? Porque se a gente Encarra o divino Nós somos Consumidos Não Não era isso Não era isso que Ele disse A Moisés Moisés Falava Mostra A minha Tua glória Mostra A minha Tua face Eu quero Te ver Eu quero Te ver E Deus Fala assim Moisés Eu quero Até me Mostrar Para você Só que se eu Me mostrar Você Eu vou Te matar Você vai Ser Consumido Então Você vai Ficar Atrás Da fenda Daquela Rocha Eu vou Passar E vou Mostrar As minhas Costas E você Vai ter Acesso Bem de longe A minha Glória Para você Ser Preservado E tanto É que Moisés Recebe a glória E ele tem Que pôr o que? Um Um velho Quantos entendem Que na palavra De Deus Nada está lá Por acaso Os detalhes Não são postos Lá aleatoriamente Os detalhes Não são Contados Lá Porque Simplesmente O autor Inspirado Pelo Espírito Santo Teve um lapso Lá de criatividade Botou alguma coisa Que estava fora Do script Não O Senhor Tem tudo Planejado Na palavra Dele A Bíblia É perfeita Quem pode dizer Amém Para isso Para você Recuperar o corte Você teria Que então Encarar o doador Do corte O divino Ficar frente a frente Com ele Porém Se ele ficasse Frente a frente Com ele Seria Consumido Eu quero dizer Para você Você Pode Recuperar o teu corte Mesmo tendo Que encarar O divino Mesmo com o risco De ser consumido Porque Deus Está envolvendo Na equação Uma madeira Você não está entendendo O que Deus Está fazendo Ele está pondo Uma árvore Na equação Sem árvore Não existe Intervenção Divina A árvore É a cruz Do calvário Ele não corta Aquele galho A toa Ele já está Anunciando Profeticamente O que vai acontecer Quando Jesus chegar Ele diz Quando Jesus chegar Aquele que vai Recuperar A unção Na tua vida Vai ser a cruz Entrando Para dentro Do teu rio A cruz Entrando Para dentro Da tua situação Você e eu Só podemos Buscar avivamento Porque Ele Foi para a cruz Por mim Por você Assim como diz A palavra em 1 Pedro 2 Versículo 24 Ele mesmo Levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Hebreus 10 Versículo 19 Diz Portanto irmãos Temos plena confiança Eu quero dizer Para você Que está aqui Hoje à noite Tenha confiança Tenha um coração Cheio de fé Para entrar No santo dos santos Hoje Para recuperar O teu corte Por um novo E vivo Caminho Que Ele nos abriu Por meio Do véu Isto é O seu corpo Versículo 7 Pegue-o O homem Esticou o braço E o pegou Você começa Reconhecendo Sua perda Você continua Então Confessando O seu empréstimo A sua dependência Você então Localiza O lugar Onde você Perdeu o corte Mas no final De tudo E hoje à noite É o final de tudo Para muitos de nós Você vai ter que Tomar posse Do milagre Que nem o jovem profeta Nós vamos orar E o Espírito Santo Vai trazer o machado A tona agora Nós vamos orar E o Espírito Santo Vai trazer o corte A recuperação Daquilo que é o ferro A lâmina Que vai fazer A tua obra ministerial Voltar a ter efetividade Mas você vai ter que tomar Por fé E a palavra de Deus Diz que o justo Não vive por sentimento O justo vive pela Alguns vão até sentir Outros não vão sentir Mas independente Você vai ter que pegar Pela Pé E aquele homem Então Termina a história No versículo 7 Com a ordem Pegue-o E ele estica o braço E pegou Agora lá A verdade é que Termina A narrativa ali Mas a história Não termina aí Porque o que esse homem fez? Ele pega a lâmina Ele põe de volta Então no cabo do seu machado Ele aperta Agora ele não vai dar mole Ele vai apertar Vai calibrar bem E daí ele volta Ele volta a trabalhar O Senhor quer te pôr de volta Na obra O Senhor quer te pôr de volta No trabalho O Senhor quer te voltar A fazer você ter frutos Como você tinha No momento de aceleração Quem pode ser amém pra isso? Hoje eu quero orar E eu quero Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Que já está aqui Na verdade Só fecha tua Bíblia Onde você está Continua sentado Só se aquieta Diante do Senhor Abre tua mão Pra receber algo do Senhor O Senhor está hoje Pondo algo No teu coração Sabe Algumas mudanças Começam Com um sentimento De indignação Tem certas coisas Que a gente aprende E se acostuma A simplesmente A se contentar Com aquilo E hoje eu quero Orar pra que Deus Venha pôr uma indignação Santa no teu coração Pai Deus Eu não me conformo Um inconformismo santo Pai eu oro Pra que o Senhor Venha estar gerando No nosso coração Uma ira santa Tem certas coisas Tem certos grilhões Que você não se desvencilha Só na disciplina Você precisa de uma ira santa E eu sei que eu estou falando De palavras fortes aqui Indignação Ira Desespero Gerado por Deus Mas Quando é uma ira Contra o pecado Quando é uma indignação Contra a mediocridade Quando é o desespero Contra a frieza espiritual Eu quero dizer pra você Que isso é Da vontade de Deus O Senhor quer que algo Venha a ser gerado No teu espírito Um desespero Gerado por Deus Submisso a palavra de Deus Vai acionar a intervenção De Deus na tua vida Pai hoje Eu quero clamar E pedir pra todos Os corações Que estão aqui Incluso o meu Que o Senhor Venha estar nos avivando Aviva-nos Mais uma vez Onde é que está Onde é que está o teu ferro Hoje Lagoinha Onde é que está o teu ferro Se estiver no fundo do rio Hoje Deus Está trazendo a superfície Toma ele Por fé Se estiver no fundo do rio Hoje O Senhor está trazendo A tona Algo Que vai voltar A fazer você chorar Na presença Que vai fazer voltar O teu coração A bater pela presença Fazer o teu coração Arder pela presença Pai eu quero clamar E pedir agora Pelo fogo Do Espírito Santo Que o Senhor Venha estar nos tocando Agora Desde lá de trás Até aqui a frente Só vai recebendo O Espírito Santo Mais Senhor Comece Senhor Avivando corações Hoje à noite Arde em nós Uma paixão por ti Acende O fogo Pai Que uma vez Queimou em nossos corações Desde lá de trás Até aqui a frente Espírito Santo de Deus Eu peço Que o Senhor Venha se mover O Senhor tem liberdade Nesse lugar Mais 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 Alguns Já estão sentindo O fogo O calor físico Do Espírito Santo Alguns Já estão sentindo Como se fosse O poder O toque Do poder De Deus Na tua vida Ele está Reavivando Talvez Você está Vendo que existe Um tremor No teu corpo Não se espante Isso é um toque Do Espírito Santo Talvez Eletricidade Rodando Caindo Saindo pelas suas mãos Isso aí Choque É um toque É uma manifestação Do toque Do Espírito Santo Intensifica Teu toque Aqui no nosso Meio Senhor Deus Talvez você não Sabe por que você Está chorando Mas isso é um sinal Do toque Do Espírito Santo Se você está Aqui hoje Você está Sentindo Fisicamente Fisicamente Não por fé Mas fisicamente Um toque Do Senhor No teu corpo Só fica de pé Onde você está Você está sentindo No teu corpo Fisicamente Um toque Do Espírito Santo Só fica de pé Onde você está Ao ficar de pé Você está reconhecendo Que Ele está te tocando E se você está sentado E começar a sentir Algo no teu corpo Só fica de pé Ao ficar de pé Vai aumentar É como se vocês Fossem uma esponja Sugando da atmosfera Desse renovo Sugando da atmosfera Dessa restauração espiritual Desse fogo novo Que o Senhor Está varrendo Sobre nós Hoje à noite Mais Senhor Pai eu peço agora Que o Senhor Venha despertar Dons Nossos corações À medida que Ele Vai te tocando Só fica de pé Mais 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 Intensifica Teu toque Aqui no nosso meio Mais Senhor Mais Senhor Mais fogo Mais fogo Desde lá de trás Até aqui a frente Mais fogo Mais fogo Mais poder Mais poder Se você tem línguas Comece a orar no Espírito Vai orar no Espírito Vai orar no Espírito O Senhor O Senhor está trazendo esperança Ele está renovando esperança Hoje à noite Mais fogo Mais fogo Mais fogo Pai eu peço que o Senhor Venha renovar hoje Senhor Deus Paixão por Ti Renova Senhor Deus Paixão pela Tua presença Renova Senhor Deus Eu te peço Hoje Hoje os dons Hoje os dons Mais dons Mais dons O Senhor está renovando O dom de ferro Hoje à noite Se você quer o dom de ferro Toma isso No Espírito agora Toma agora Dom de palavra De conhecimento Vai Receba agora Eu peço agora Deus Por uma paixão Um fogo Dentro dos nossos corações Que nós não vamos conseguir Controlar Um fogo Que nós não vamos conseguir Conter O Senhor está ungindo Suas mãos Para curar os enfermos Alguns estão sentindo Literalmente Na sua mão Uma presença Um peso Você vai impor as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Mais fogo Mais fogo Mais fogo Doze milagres Receba agora Doze milagres Mais Senhor Mais Senhor Acende o nosso coração Hoje à noite Vai Vai se renovando Vai recebendo Mais fogo Mais fogo Senhor Formoso És Tua glória Eu quero ver Pois quando estás Nesse lugar Tua glória Saiba De mim Se você puder Põe tua mão No teu coração Pai Eu peço agora Acende Nos nossos corações Uma paixão Por ti Uma paixão Por almas Traz um encargo Sobre nossa nação Traz um encargo Pela nossa cidade Pela noiva de Cristo Traz Senhor Faz queimar Vai fluindo Vai fluindo Vai fluindo Acende a chama Acende a chama Esplandecer 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 O meu primeiro amor Senhor Tanto de novos começos Vem Diga a ele Acende a chama Quebra meu filho Vai vai E acende a chama E uma vez E uma vez Brilhou 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 Esplandecer Meu primeiro amor Meu primeiro amor Brilhou